sessão ii de contos fluminenses e historias da meia-noite esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em dominio publico para mais informações ou para ser um voluntario por favor visite librivox ponto org contos fluminenses e historias da meia-noite de machado de assis a parasita azul o festivo imperador estava literalmente fora de si era a primeira vez que exercia aquelle cargo honorifico e timbrava em fazê lo brilhantemente e até melhor que os seus predecessores ao natural desejo de não ficar por baixo accrescia o elemento da inveja politica alguns adversarios seus diziam pela boca pequena que o brioso coronel não era capaz de dar conta da mão pois verão se sou capaz foi o que lhe disse ao ouvir de alguns amigos a malicia dos adversarios quando camillo entrou na sala acabava o tenente coronel de explicar umas ordens relativas ao jantar que se devia seguir a festa e ouvia algumas informações que lhe davam o irmão definidora acerca de uma cerimonia de sacristia não ouso falar-lhe coronel disse o filho do comendador quando veiga ficou só com ele não ouso interrompê lo não interrompe acudiu imperador do divino agora deve tudo estar acabado o comendador vem jacá deve estar já viu a igreja ainda não está muito bonita não é por migabar creio que a festa não desmerecerá das outras e até em algumas coisas há de ir melhor era absolutamente impossível não concordar com esta opinião quando aquele que exprimia fazia assim o seu próprio louvor camillo encareceu ainda mais o mérito da festa o coronel ouvia o com um riso de satisfação íntima e dispunha-se a provar que o seu jovem amigo ainda não apreciava bem a situação quando este desviou a conversa perguntando ainda não veio o doutor matos já com a família sim com a família neste momento foram interrompidos pelo som de muitos foguetes e de uma música que se aproximava são eles disse veiga vem buscar-me há de dar-me licença o coronel estava até então de calça preta e rodac de brim correu a preparar-se com o traje e as insignias do seu elevado cargo camillo chegou à janela para ver o cortejo não tardou que este aparecesse composto de uma banda de música da irmandade do espírito santo e dos pastores da véspera os irmãos vestiam as suas opas encarnadas e vinham a passo grave cercados do povo que enchia a rua e se aglomerava à porta do tenente coronel para vê-lo sair quando o cortejo parou em frente da casa do tenente coronel cessou a música de tocar e todos os olhos se voltaram curiosamente para as genellas mas o imperador estreante estava ainda por completar a sua edição e os curiosos tiveram de contentar-se com a pessoa do doutor camillo entretanto quatro ou seis irmãos mais graduados destacaram-se do grupo e subiram as escadas do tenente coronel minutos depois cumprimentava camillo os ditos irmãos graduados um dos quais mais graduado que os outros não era só no cargo mas também e sobretudo no tamanho e a estatura do major braes seria a coisa mais notável da sua pessoa se ele não pedisse meças a magreza do próprio major a opa do major apesar disto ficava-lhe bem porque nem ia até abaixo da curva da perna como a dos outros nem lhe ficava na cintura como devera no caso de ter sido feita pela mesma medida era uma opa termo médio ficava-lhe entre a cintura e a curva e foi feita assim de propósito para conciliar os princípios da elegância com a estatura do major todos os irmãos graduados estenderam a mão ao filho do comendador e perguntaram ansiosamente pelo tenente coronel não tarda foi vestir-se respondeu camillo a igreja está cheia disse um dos irmãos graduados só se espera por ele é justo esperar opinou o major braes apoiado disse o coro dos irmãos demais continuou o imenso oficial temos tempo e não vamos para longe os outros irmãos apoiaram com o gesto esta opinião do major que ato continuo começou a dizer a camillo os mil trabalhos que a festa lhes dera a ele e aos cavalheiros que o acompanhavam naquela ocasião não menos que ao tenente coronel como recompensa dos nossos débeis esforços camillo fez um sinal negativo a estas palavras do major braes temos consciência de que a cousa não sairá de todo o mal ainda estas palavras não tinham bem saído dos lábios do digno oficial quando assomou à porta da sala o tenente coronel em todo o esplendor da sua transformação camillo perdera de todo as noções que tinha a respeito do traje e insignias do imperador do espirito santo não foi pois sem grande pasmo que viu assomar à porta da sala a figura do tenente coronel além da calça preta que já tinha no corpo quando alli chegou o camillo o tenente coronel envergara uma casaca que pela regularidade e elegância do corte podia rivalizar com as dos mais apurados membros do cassino fluminense até ahi tudo ia bem ao peito urtilava uma vasta comenda da ordem da rosa que ele não ficava mal mas o que excedeu a toda a expectação o que pintou no rosto do nosso camillo a mais completa expressão de assombro foi uma brilhante e vistosa coroa de papelão forrado de papel dourado que o tenente coronel trazia na cabeça camillo recuou um passo e cravou os olhos na insígnia imperial do tenente coronel já que não lembrava aquele acessório indispensável em ocasiões semelhantes e tendo vivido oito anos no meio de uma civilização diversa não imaginava que ainda existissem costumes que ele julgava enterrados o tenente coronel apertou a mão a todos os amigos e declarou que estava pronto a acompanhá-los não façamos esperar o povo disse elle imediatamente descerão á rua houve no povo um movimento de curiosidade quando viu apparecer á porta a opa encarnada de um dos irmãos que haviam subido logo atraz apareceu outra opa e não tardou que as restantes opas aparecessem tambem flanqueando o vistoso imperador a coroa dourada apenas o sol lhe bateu de chapa entrou a despedir faíscas quase enverocímeis o tenente coronel olhou a um lado e outro fez algumas inclinações leves de cabeça a uma ou outra pessoa da multidão e foi ocupar o seu lugar de honra no cortejo a música rompeu logo uma marcha que foi executada pelo tenente coronel a irmandade e os pastores na direção da igreja apenas da igreja avistaram o cortejo o cineiro que já estava à espreita pois em obras lições mais complicadas do seu officio enquanto uma girandola entremeada de alguns foguetes soltos anunciava ás nuvens do céu que o imperador do divino era chegado na igreja houve um rebuliço geral apenas se anunciou que era chegado o imperador um mestre de cerimonias activo e desempenado ia abrindo alas com grande dificuldade porque o povo ansioso por ver a figura do tenente coronel aglomerava-se desordenadamente e desfazia a obra do mestre de cerimonias afinal aconteceu o que sempre acontece n'effas ocasiões as alas foram-se abrindo por si mesmas e ainda que com algum custo o tenente coronel atravessou a multidão precedido e acompanhado pela irmandade até chegar ao trono que se levantava ao lado do altar mor subiu com firmeza os degraus do trono e sentou-se nele tão orgulhoso como se governasse d'ali todos os imperios juntos do mundo quando camilo chegou à igreja já a festa havia começado achou um lugar sofrível ou antes inteiramente bom porque d'ali podia dominar um grande grupo de senhoras entre as quais descobriu a formosa isabel camilo estava ansioso por falar outra vez a isabel o encontro na estrada e a singular perspicácia de que a moça dera prova n'essa ocasião não lhe haviam saído da cabeça a moça pareceu não dar por elle mas camilo era tão versado em tratar com o belo sexo que não lhe foi difícil perceber que ella o tinha visto e intencionalmente não voltava os olhos para o lado dele esta circumstancia ligada aos incidentes do domingo anterior fez-lhe nascer no espirito a seguinte pergunta mas que tem ella contra mim a festa proseguiu sem novidade camilo não tirava os olhos de sua bella charada nome que já lhe dava mas a charada parecia refratária a todo o sentimento de curiosidade uma vez porém quase no fim encontraram-se os olhos de ambos pede a verdade que se diga que o rapaz surpreendeu a moça a olhar para elle cumprimentou a foi correspondido nada mais acabada a festa foi a irmandade levar o tenente coronel até a casa no meio da lufa lufa da saída camilo que estava embebido a olhar para isabel ouviu uma voz desconhecida que lhe dizia ao ouvido veja o que faz camilo voltou-se e deu com um homem baixinho e magro de olhos miúdos e vivos pobre mas asseadamente trajado encararam-se alguns segundos sem dizer palavra camilo não conhecia aquella cara e não se atrevia a pedir a explicação das palavras que ouvira com quanto ardece por saber o resto há um mistério continuou desconhecido quer descobri-lo houve algum tempo de silencio o lugar não é proprio disse camilo mas se tem alguma cousa que me dizer não descubra o senhor mesmo dizendo isto desapareceu no meio do povo o homem baixinho e magro de olhos vivos e miúdos camilo acotovelou umas dez ou doze pessoas pisou uns quinze ou vinte calos pediu outras tantas vezes perdão da sua imprudência até que se achou na rua sem ver nada que se parecesse com o desconhecido um romance disse ele estou em pleno romance nisto saíam da igreja isabel dona gertrudes e o doutor matros camilo aproximou-se do grupo e cumprimentou-os matros deu o braço a dona gertrudes camilo ofereceu timidamente o seu a isabel a moça hesitou mas não era possível recusar passou o braço no do jovem médico e o grupo dirigiu-se para a casa onde o tenente coronel já estava e mais algumas pessoas importantes da localidade no meio do povo havia um homem que tambem se dirigia para a casa do coronel e que não tirava os olhos de camilo e de isabel esse homem mordia o lábio até fazer sangue será preciso dizer que era leandro soares capítulo v paixão a distancia da igreja á casa era pequena e a conversa entre isabel e camilo não foi longa nem seguida e todavia leitor se alguma simpatia te merece a princesa moscovita deves sinceramente lastimá la a aurora de um novo sentimento começava a dourar as cumeadas do coração de camilo ao subir as escadas confessava o filho do comendador de si para si que a interessante patricia tinha qualidades superiores ás da bella princesa russa hora e meia depois isto é quase no fim do jantar o coração de camilo confirmava plenamente esta descoberta do seu investigador espirito a conversa entretanto não passou de cousas totalmente indifferentes mas isabel falava com tanta doçura e graça posto não alterasse nunca a sua habitual reserva os olhos eram tão bonitos de ver ao perto e os cabelos tambem e a boca igualmente e as mãos do mesmo modo que o nosso ardente mancebo só mudando de natureza poderia resistir ao influxo de tantas graças juntas o jantar correu sem novidade apreciável reuniram-se á mezza do tenente coronel todas as notabilidades do logar o vigario o juiz municipal o negociante o fazendeiro reinando sempre de uma ponta á outra da mezza a maior cordialidade e harmonia o imperador do divino já então restituido ao seu vestuario commun fazia as honras da mezza com verdadeiro entusiasmo a festa era o objecto da geral conversa entremeada é verdade de reflexões politicas em que todos estavam de accordo porque eram do mesmo partido homens e senhoras o major braes tinha por costume fazer um ou dois brindes longos e eloquentes em cada jantar de certa ordem a que assistisse a facilidade em que elle se exprimia não tinha rival em toda a provincia além disso como era dotado de descomunal estatura dominava de tal modo o auditório que o simples levantar-se era já meio triunfo não podia o major braes deixar passar em colume o jantar do tenente coronel ia-se entrar na sobremesa quando o eloquente major pediu licença para dizer algumas palavras singelas e toscas um murmúrio equivalente aos não apoiados das câmaras acolheu esta declaração do orador e o auditório preparou o ouvido para receber as pérolas que lhe iam cair da boca o illustre auditório que me escuta disse elle desculpará a minha ousadia não vos fala o talento senhores fala vos o coração meu brinde é curto para celebrar as virtudes e a capacidade do illustre tenente coronel veiga não é preciso fazer um longo discurso seu nome diz tudo a minha voz nada adiantaria o auditorio revelou por sinaes que applaudia sem restricções o primeiro membro desta ultima phrase e com restricções o segundo isto é cumprimentou o tenente coronel e o major e o orador que para ser coherente com o que acabava de dizer devia limitar-se a esvaziar o copo proseguiu da seguinte maneira o immenfo acontecimento que acabamos de prezenciar senhores creio que nunca se apagará da vossa memoria muitas festas do espirito santo tem havido nesta cidade e em outras mas nunca o povo teve o jubilo de contemplar um esplendor uma animação um triunfo igual ao que nos proporcionou o nosso illustre co-religionário e amigo o tenente coronel veiga honra da classe a que pertence e gloria do partido a que se filiou e no qual pretendo morrer completou o tenente coronel nem outra coisa era de esperar de vossa excelência disse o orador mudando de voz para dar a estas palavras um tom de parenthesis apesar da declaração feita no principio de que era inútil acrescentar nada aos méritos do tenente coronel o intrépido orador falou ser de vinte e cinco minutos com grande mágoa do padre maciel que namorava de longe um fofo e tremulo pudim de pão e do juiz municipal que estava ansioso por ir fumar a peroração desse memorável discurso foi pouco mais ou menos assim eu faltaria portanto aos meus deveres de amigo de co-religionário de subordinado e de admirador se não levantasse a voz nesta ocasião e não vos dissesse em linguagem tosca sim sinais de desaprovação mas sincera os sentimentos que me tumultuam dentro do peito o entusiasmo de que me sinto possuído quando contemplo o venerando illustre tenente coronel veiga e se vos não convidasse a beber commigo a saúde de sua excelência o auditório acompanhou com entusiasmo o brinde do major ao qual respondeu o tenente coronel com estas poucas mas sentidas palavras os elogios que me acaba de fazer o distinto major braz são verdadeiros favores de uma alma grande e generosa não os mereço senhores devolvo os intactos ao ilustre orador que me precedeu no meio da festa e da alegria que reinava ninguem reparou nas attenções que camillo prestava á bela filha do doutor mathos ninguem digo mal leandro soares que fora convidado ao jantar e assistir á elle não tirava os olhos do elegante rival e da sua formosa e esquiva dama ha de parecer milagre ao leitor a indiferença e até o ar alegre com que soares assistia aos ataques do adversario não é milagre soares tambem interrogava o olhar de isabel e lia nele a indiferença talvez o desdem com que tratava o filho do comendador nem eu nem elle dizia consigo o pretendente camillo estava apaixonado no dia seguinte amanheceu pior cada dia que passava aumentava a chama que o consumia paris e a princesa tudo havia desaparecido do coração e da memoria do rapaz um só ente um lugar unico mereciam agora as suas attenções isabel e goiaes a esquivança e os desdens da moça não contribuíram pouco para esta transformação fazendo de si próprio melhor idéia que do rival camillo dizia consigo se ela não me dá attenção muito menos deve importar-se com o filho de soares mas por que razão se mostra comigo tão esquiva que motivo há para que eu seja derrotado como qualquer pretendente vulgar nessas ocasiões lembrava-se do desconhecido que lhe falara na igreja e das palavras que lhe dissera algum mistério haverá dizia ele mas como descobri-lo indagou das pessoas da cidade quem era o sujeito baixo de olhos miúdos e vivos ninguém lhe soube dizer parecia incrível que não chegasse a descobrir naquelas paragens um homem que naturalmente alguém devia conhecer redobrou de esforços ninguém sabia quem era o misterioso sujeito entretanto camillo freqüentava a fazenda do doutor matos e ali ia jantar algumas vezes era difícil falar a isabel com a liberdade que permitem mais adiantados costumes fazia entretanto o que podia para comunicar à bela moça os seus sentimentos isabel parecia cada vez mais estranha às comunicações do rapaz suas maneiras não eram positivamente desdenhosas mas frias dissera-se que ali dentro morava um coração de neve ao amor desprezado veio juntar-se o orgulho ofendido o despeito e a vergonha e tudo isto junto a uma epidemia que então reinava na comarca deu-o com o nosso camillo na cama onde por agora o deixaremos e entregue aos médicos seus colegas capitulo vi revelação não ha mistérios para um autor que sabe investigar todos os recantos do coração enquanto o povo de santa luzia faz mil conjecturas a respeito da causa verdadeira da isenção que até agora tem mostrado a formosa isabel estou habilitado para dizer ao leitor impaciente que ela ama e a quem ama pergunta vivamente o leitor ama uma parasita uma parasita é verdade uma parasita deve ser então uma flor muito linda um milagre de frescura e de aroma não senhor é uma parasita muito feia um cadáver de flor seco mirrado uma flor que devia ter sido lindíssima há muito tempo no pé mas que hoje na cestinha em que ela a traz nenhum sentimento inspira a não ser de curiosidade sim porque é realmente curioso que uma moça de vinte annos em toda a força das paixões pareça indiferente aos homens que a cercam e concentre todos os seus affetos nos restos descorados e secos de uma flor ah mas aquella foi colhida em circunstancias especiais dera-se o caso alguns annos antes um moço da localidade gostava então muito de isabel porque era uma criança engraçada e costumava chamá-la sua mulher gracejo inocente que o tempo não sancionou isabel tambem gostava do rapaz a ponto de fazer nascer no espirito do pai da moça a seguinte idéia se daqui a alguns annos as coisas não mudarem por parte della e se elle vier a gostar seriamente da pequena creio que os posso casar isabel ignorava completamente esta idéia do pai mas continuava a gostar do moço o qual continuava a achá-la uma criança interessantíssima um dia viu isabel uma linda parasita azul entre os galhos de uma arvore que bonita flor disse ella aposto que você a quer queria sim disse a menina que sem aprender conhecia já esse falar oblico e disfarçado o moço despiu o paletó com a sem cerimonia de quem trata com uma criança e trepou pela arvore acima isabel ficou em baixo ofegante e ansiosa pelo resultado não tardou que o complacente moço deitasse a mão a flor e delicadamente acolhesse apanhe disse ele de cima isabel aproximou-se da árvore e recolheu a flor no regaço contente por ter satisfeito o desejo da menina tratou o rapaz de descer mas tão desastradamente o fez que no fim de dois minutos jazia no chão aos pés de isabel a menina deu um grito de angustia e pediu socorro o rapaz procurou tranqüilizá la dizendo que nada era e tentando levantar-se alegremente levantou-se com efeito com a camisa salpicada de sangue tinha ferido a cabeça a ferida foi declarada leve dentro de poucos dias estava o valente moço completamente restabelecido a impressão que isabel recebeu naquela ocasião foi profunda gostava até então do rapaz daí em diante passou a adorá lo a flor que elle lhe colhera veio naturalmente secar isabel guardou-a como se fôr uma reliquia beijava a todos os dias e de certo tempo em diante até chorava sobre ella uma especie de culto supersticioso prendia o coração da moça aquela mirrada parasita não era ella porém tão mau coração que não ficasse vivamente impressionada quando soube da doença de camilo fez indagar com assiduidade do estado do moço e cinco dias depois foi com o pae visitá lo á fazenda do comendador a simples visita da moça se não curou o doente deu em resultado consolá lo e animá lo vissaram-lhe algumas esperanças que já estavam mais seccas e mirradas que a parasita cuja historia acima narrei quem sabe se me não amará agora pensou elle apenas ficou restabelecido foi o seu primeiro cuidado ir á fazenda do doutor matos o comendador quis acompanha lo não o acharam em casa estavam apenas a irmã e a filha a irmã era uma pobre velha que além desse achar que tinha mais dois era surda e gostava de politica a ocasião era boa enquanto a tia de isabel confiscava a pessoa e a atenção do comendador camilo teve tempo de dar um golpe decisivo e rápido dirigindo á moça estas palavras agradeço-lhe a bondade que mostrou a meu respeito durante a minha moléstia essa mesma bondade anima me a pedir-lhe uma coisa a mais isabel franziu a testa reviveu-me uma esperança há dias continuou camilo esperança que já estava morta será illusão minha uma palavra sua um gesto seu resolverá esta duvida isabel ergueu os ombros não compreendo disse ella compreende disse camilo em tom amargo mas eu serei franco se o exige amo a disse-lho mil vezes não fui atendido agora porém camilo concluiria de boa vontade este pequeno discurso se tivesse diante de si a pessoa que ele desejava ouvisse isabel porém não lhe deu tempo de chegar ao fim sem dizer palavra sem fazer um gesto atravessou a extensa varanda e foi sentar-se na outra extremidade onde a velha tia punha à prova os excelentes pulmões do comendador o desapontamento de camilo estava além de toda a descrição pretestando um calor que não existia saiu para tomar ar e ora vagaroso ora apressado conforme triunfava nele a irritação ou o desanimo o mísero pretendente deixou-se ir sem destino construiu mil planos de vingança e deu mil maneiras de ir lançar-se aos pés da moça rememorou todos os fatos que se haviam dado com ella e ao cabo de uma longa hora chegou a triste conclusão de que tudo estava perdido nesse momento deu o acordo de si estava ao pé de um riacho que atravessava a fazenda do doutor matos o lugar era agreste e singularmente feito para a situação em que ele se achava a uns duzentos passos viu uma cabana onde pareceu que alguém entoava uma cantiga do sertão importuna cousa é a felicidade alheia quando somos vitimas de algum infortúnio camilo sentiu-se ainda mais irritado e ingenuamente perguntou a si mesmo se alguém podia ser feliz estando ele com o coração a sangrar de desespero daianada aparecia á porta da cabana um homem e saia na direção do riacho camilo estremeceu pareceu lhe reconhecer o misterioso que lhe falara no dia do espirito santo era a mesma estatura e o mesmo ar aproximou-se rapidamente e parou a cinco passos de distancia o homem voltou o rosto era elle camilo correu ao desconhecido enfim disse elle o desconhecido sorriu-se complacentemente e apertou a mão que camilo lhe oferecia é a descansar perguntou-lhe não respondeu o médico aqui mesmo ou mais longe se lhe apraz mas desde já por favor desejo que me explique as palavras que me disse outro dia na igreja novo sorriso do desconhecido então disse camilo vendo que o homem não respondia antes de mais nada diga-me gosta de veras da moça oh muito jura que a faria feliz juro então ouça o que vou contar á vossa senhoria é verdade porque o soube por minha mulher que foi mucama de dona isabel é aquela que ali está camilo olhou para a porta da cabana e viu uma mulatinha alta e elegante que olhava para ele com curiosidade agora continuou desconhecido afastemo-nos um pouco para que ela nos não ouça porque eu não desejo venha saber de quem vossa senhoria ouviu esta história afastaram-se com efeito costeando o riacho o desconhecido narrou então a camilo toda a história da parasita e o culto que até então a moça votava a flor já seca um leitor menos sagaz imagina que o namorado ouviu essa narração triste e abatido mas o leitor que souber ler adivinha logo que a confidência do desconhecido despertou na alma de camilo os mais incríveis sobressaltos de alegria aqui está o que há disse o desconhecido ao concluir creio que vossa senhoria com isto pode saber em que terreno pisa sim sim disse camilo sou amado sou amado sabedor daquela novidade ardia o médico por voltar a casa de onde sair havia tanto tempo meteu a mão na algebeira abriu a carteira e tirou uma nota de vinte mil réis o serviço que me acaba de prestar é imenso disse ele não tem preço isto porém é apenas uma lembrança dizendo estas palavras estendeu-lhe a nota o desconhecido riu-se desdenhosamente sem responder palavra depois estendeu a mão a nota que camilo lhe oferecia e com grande pasmo d'este atirou-a ao riacho o fio d'água que ia murmurando e saltando por cima das pedras levou consigo bilhete de envolta com uma folha que o vento lhe levara tambem d'este modo disse o desconhecido nem o senhor fica devendo um obsequio nem eu recebo a paga d'êle não pense que tire tensão de servir a vossa senhoria não meu desejo é fazer feliz a filha do meu benfeitor sabia que ela gostava de um moço e que esse moço era capaz de a fazer feliz abri caminho para que ele chegue até onde ela está isto não se paga agradece-se apenas acabando de dizer estas palavras o desconhecido voltou as costas ao médico e dirigiu-se para a cabana camilo acompanhou com os olhos aquele homem rustico pouco tempo depois estava em casa de isabel onde já era esperado com alguma ansiedade isabel viu entrar alegre e radiante sei tudo disse-lhe camilo pouco antes de sair a moça olhou espantada para ele tudo repetiu ela sei que me ama sei que esse amor nasceu há longos anos quando era criança e que ainda hoje foi interrompido pelo comendador que se aproximava isabel estava pálida e confusa estimou a interrupção porque não saberia o que responder no dia seguinte escreveu-lhe camilo uma extensa carta apaixonada invocando o amor que ela conservara no coração e pedindo-lhe que o fizesse feliz dois dias esperou camilo a resposta da moça veio no terceiro dia era breve e seca confessava que o amara durante aquele longo tempo e jurava não amar nunca outro apenas isso concluía isabel quanto a ser sua esposa nunca eu quisera entregar a minha vida a quem tivesse um amor igual ao meu o seu amor é de ontem o meu é de nove anos a diferença de idade é grande demais não pode ser bom consórcio esqueça-me e adeus dizer que esta carta não fez mais do que aumentar o amor de camilo é escrever no papel aquilo que o leitor já adivinhou o coração de camilo só esperava uma confissão escrita da moça para transpor o limite que o separava da loucura a carta transtornou o completamente capítulo vii precipitam-se os acontecimentos o comendador não perdera a idéia de meter o filho na politica justamente nesse ano havia eleição o comendador escreveu as principais influências da província para que o rapaz entrasse na respectiva assembleia camilo teve notícia desta premeditação do pai limitou-se a reguer os ombros resolvido a não aceitar coisa nenhuma se não fosse a mão de isabel em vão o pai o padre maciel o tenente coronel lhe mostrava um futuro esplêndido e todo semeado de altas posições uma só posição o contentava casar com a moça não era fácil de certo a resolução de isabel parecia inabalável ama-me porém dizia o rapaz concil é meio caminho andado e como o seu amor era mais recente que o dela compreendeu camilo que o meio de ganhar a diferença da idade era mostrar que o tinha mais violento e capaz de maiores sacrifícios não poupou manifestações de toda a sorte chuvas e temporais arrostou para ir vê-la todos os dias fez-se escravo dos seus menores desejos se isabel tivesse a curiosidade infantil de ver na mão a estrela d'alva é muito provável que ele achasse meio de lhe a trazer ao mesmo tempo cessara de a importunar com epístolas ou palavras amorosas a última que lhe disse foi esperarei nesta esperança andou elle muitas semanas sem que a sua situação melhorasse sensivelmente alguma leitora menos exigente a de achar singular a resolução de isabel ainda depois de saber que era amada tambem eu penso assim mas não quero alterar o caráter da heroína porque ela era tal qual a apresento nestas páginas entendia que ser amada casualmente pela única razão de ter o moço voltado de paris enquanto ela gastara largos anos a lembrar-se dele e a viver unicamente dessa recordação entendia digo eu que isto a humilhava e porque era imensamente orgulhosa resolvera não casar nem com elle nem com outro será absurdo mas era assim fatigado de assediar inutilmente o coração da moça e por outro lado convencido de que era necessário mostrar uma dessas paixões invencíveis a ver se a convencia e lhe quebrava a resolução planeou o camilo um grande golpe um dia de manhã desapareceu da fazenda a principio ninguem se abalou com a ausencia do moço porque elle costumava dar longos passeios quando por ventura acordava mais cedo a coisa porém começou a assustar a proporção que o tempo ia passando saíram emissários para todas as partes e voltaram sem dar novas do rapaz o pai estava aterrado a notícia do acontecimento correu por toda a parte em dez léguas ao redor no fim de cinco dias de infrutíferas pesquisas soube-se que um moço com todos os sinais de camilo fora visto a meia légua da cidade a cavalo ia só e triste um tropeiro asseverou depois ter visto um moço junto de uma ribanceira parecendo sondar com o olhar que probabilidade de morte lhe traria uma queda o comendador entrou a offerecer grossas quantias a quem lhe desse notícia segura do filho todos os seus amigos despacharam gente a investigar as matas e os campos e nesta inútil labutação correu uma semana será necessário dizer a dor que sofreu a formosa isabel quando lhe foram dar notícia do desaparecimento de camilo a primeira impressão foi aparentemente nenhuma o rosto não revelou a tempestade que imediatamente rebentara no coração dez minutos depois a tempestade subiu aos olhos e transbordou num verdadeiro mar de lágrimas foi então que o pai teve o conhecimento da paixão tão longo tempo incubada ao ver aquela explosão não duvidou que o amor da filha pudesse vir a ser-lhe funesto sua primeira ideia foi que o rapaz desaparecera para fugir a um enlace indispensável isabel tranquilizou dizendo que pelo contrario era ella quem se negara a aceitar o amor de camilo fui eu que o matei exclamava a pobre moça o bom velho não compreendeu muito como é que uma moça apaixonada por um mancebo e um mancebo apaixonado por uma moça em vez de caminharem para o casamento tratassem de se separar um do outro lembrou-se que o seu procedimento fora justamente o contrario logo que travou o primeiro namoro no fim de uma semana foi o doutor matos procurado na sua fazenda pelo nosso já conhecido morador da cabana que alli chegou ofegante e alegre está salvo disse elle salvo exclamaram o pai e a filha é verdade disse miguel era o nome do homem fui encontral o no fundo de uma ribanceira quase sem vida ontem de tarde por que não vieste dizer-nos perguntou o velho porque era preciso cuidar dele em primeiro lugar quando voltou a fi quis ir outra vez tentar contra os seus dias eu e minha mulher impedimo lo de fazer tal está indo um pouco fraco por isso não veio comigo o rosto de isabel estava radiante algumas lagrimas poucas e silenciosas ainda lhe correram dos olhos mas eram já de alegria e não de mágoa miguel saiu com a promessa de que o velho iria lá buscar o filho do comendador agora isabel disse o pai apenas ficou só com ela que pretendes fazer o que me ordenar meu pai eu só ordenarei o que te disser o coração que te diz ele diz o quê que sim é o que devia ter dito há muito tempo porque o velho estacou mas se a causa deste suicídio for outra pensou ele indagarei tudo comunicada a notícia o comendador não tardou que este se apresentasse em casa do doutor matos onde pouco depois chegou camilo o mísero rapaz trazia escrita no rosto a dor de haver escapado a morte trágica que procurá la pelo menos assim o disse muitas vezes em caminho ao pai de isabel mas a causa dessa resolução perguntou-lhe o doutor a causa obuciou camilo que espreitava a pergunta não ouso confessá la é vergonhosa perguntou o velho com um sorriso benévolo oh não mas que causa é perdoa-me se eu lhe a disser porque não 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 ouso disse resolutamente camilo é inútil porque eu já sei ah e perdoa a causa mas não lhe perdoa resolução o senhor fez uma coisa de criança mas ela despreza me não ama o camilo fez aqui um gesto de surpresa perfeitamente imitado e acompanhou o velho até a casa onde encontrou o pai que não sabia se devia mostrar-se severo ou satisfeito camilo compreendeu logo ao entrar o efeito que o seu desastre causara no coração de isabel ora pois disse o pai da moça agora que o ressuscitamos é preciso prendê-lo a vida com uma cadeia forte e sem esperar a formalidade do costume nem atender as etiquetas normais da sociedade o pae de isabel deu ao comendador a novidade de que era indispensável casar os filhos o comendador ainda não voltara acida surpreza de ter encontrado o filho quando ouviu esta notice e se toda a tribo dos chavantes viesse cair em cima dele armada de arco e flecha não o sentiria espanto maior olhou alternadamente para todos os circunstantes como se lhes pedisse a razão de um facto aliás muy natural afinal explicaram lhe a paixão de camilo e isabel causa única do suicidio meio executado pelo filho o comendador aprovou a escolha do rapaz e levou a sua galanderia a dizer que no caso d'elle teria feito o mesmo se não contasse com a vontade da moça serei emfim digno do seu amor perguntou o médico a isabel quando se achou só com ella oh sim disse ella se morresse eu morreria tambem camilo apressou-se a dizer que a providencia velara por elle e não se soube nunca o que é que elle chamava providencia não tardou que o desenlace do episodio tragico fosse publicado na cidade e seus arredores apenas leandro soares soube do casamento projetado entre isabel e camilo ficou literalmente fora de si mil projetos lhe acudiram a mente cada qual mais sanguinario em sua opinião eram dois perfidos que o haviam traido cumpria tirar uma solene desforra de ambos nenhum déspota sonhou nunca mais terríveis suplícios do que os que leandro soares engendrou na sua escaldada imaginação dois dias e duas noites passou o pobre namorado em conjecturas estéreis no terceiro dia resolveu ir simplesmente procurar o venturoso rival lançar-lhe em rosto a sua vilania e assassiná-lo depois muniu-se de uma faca e partiu saía da fazenda o feliz noivo descuidado da sorte que o esperava sua imaginação ideava agora uma vida cheia de bem-aventurança e deleites celestiaes a imagem da moça dava a tudo o que o rodeava uma cor poética e a todo engolfado nestes devaneios quando viu em frente de si o preterido rival esquecera se d'elle no meio da sua felicidade compreendeu o perigo e preparou-se para elle leandro soares fiel ao programma que se havia imposto desfiou um rosario de impropérios que o médico ouviu calado quando soares acabou e a dar a pratica o ponto final sanguinolento camilla respondeu atendi a tudo o que me disse peço-lhe agora que me ouça é verdade que vou casar com essa moça mas tambem é verdade que ela o não ama qual é o nosso crime neste caso ora ao passo que o senhor nutre a meu respeito sentimentos de odio eu pensava na sua felicidade ah disse soares com ironia é verdade disse commigo que um homem das suas aptidões não devia estar eternamente dedicado a servir de degrau aos outros e então como meu pae quer á força fazer-me deputado provincial disse-lhe que aceitava o lugar para o dar ao senhor meu pae concordou mas eu tive de vencer resistencias politicas e ainda agora trato de quebrar algumas um homem que assim procede creio que lhe merece alguma estima pelo menos não lhe merece tanto odio não creio que a língua humana possua palavras assais enérgicas para pintar a indignação que se manifestou no rosto de leandro soares o sangue subiu-lhe todo as faces enquanto os olhos pareciam despedir chispas de fogo os lábios trêmulos como que ensaiavam baixinho uma imprecação eloqüente contra o feliz rival enfim o pretendente infeliz rompeu nestes termos a ação que o senhor praticou era já bastante infame não precisava juntar-lhe o escárnio o escárnio interrompeu camilo que outro nome darei eu ao que me acaba de dizer grande estima na verdade é a sua que depois de lhe roubar a maior a única felicidade que eu podia ter venha oferecer-lhe uma compensação politica camilo conseguiu explicar que não lhe oferecia nenhuma compensação pensara naquilo por conhecer as tendencias politicas de soares e julgar que d'este modo lhe seria agradável ao mesmo tempo concluiu gravemente o noivo fui levado pela idéia de prestar um serviço à província creia que em nenhum caso ainda que me devesse custar a vida proporia coisa desvantajosa à província e ao país eu cuidava a servir a ambos apresentando a sua candidatura e pode crer que a minha opinião será a de todos mas o senhor falou de resistências disse soares cravando no adversário um olhar inquisitorial resistências não por oposição pessoal mas por conveniências politicas explicou camilo que vale isso tudo se desfaz com a razão e os verdadeiros princípios do partido que tem a honra de o possuir entre seus membros leandro soares não tirava os olhos de camilo nos lábios pairava-lhe agora um sorriso ironico e cheio de ameaças contemplou-o ainda alguns instantes sem dizer palavra até que de novo rompeu o silencio que faria o senhor no meu caso perguntou ele dando ao seu irônico sorriso um ar verdadeiramente lúgubre eu recusava respondeu afoitamente camilo ah sim recusava porque não tenho vocação política não acontece o mesmo com o senhor que a tem e é por assim dizer o apoio do partido em toda esta comarca tenho essa convicção disse soares com orgulho não é o único todos lhe fazem justiça soares entrou a passear de um lado para outro esvoaçavam lindamente terríveis inspirações ou a humanidade reclamava alguma moderação no gênero de morte que daria ao rival decorreram cinco minutos ao cabo deles soares parou em frente de camilo e hexabrupto lhe perguntou jura-me uma coisa o quê que a fará feliz já o jurei a mim mesmo é o meu mais doce dever seria meu esse dever se a sorte se não houvesse pronunciado contra mim não importa estou disposto a tudo creia que eu sei avaliar o seu grande coração disse camilo estendendo-lhe a mão talvez o que não sabe o que não conhece é a tempestade que me fica na alma a dor imensa que me ha de acompanhar até a morte amores destes vão até a sepultura parou e sacudiu a cabeça como para expelir uma idéia sinistra que pensamento é o seu perguntou camilo vendo o gesto de soares descanse respondeu este não tenho projecto nenhum resignar-me-ei a sorte e se aceito essa candidatura politica que me oferece é unicamente para afogar nela a dor que me abafa o coração não sei se este remedio eleitoral servirá para todos os casos de doença amorosa no coração de soares produziu uma crise salutar que se resolveu em favor do doente os leitores adivinham bem que camilo nada havia dito em favor de soares mas empenhou-se logo nesse sentido e o pae com elle e a fim conseguiu-se que leandro soares fosse incluido numa chapa e apresentado aos eleitores na próxima campanha os adversares do rapaz sabedores das circunstancias em que lhe foi oferecida candidatura não deixaram de dizer em todos os tons que lhe vendera o direito de primogenitura por um pato de lentilhas havia já um anno que o filho do comendador estava casado quando apareceu na sua fazenda um viajante francês levava cartas de recomendação de um dos seus professores de paris camilo recebeu-o alegremente e pediu-lhe noticias da franca que elle ainda amava dizia como a sua patria intelectual o viajante disse-lhe muitas coisas e sacou por fim da mala um maço de jornais era o figarrô o figarrô exclamou camilo lançando seus jornais eram atrasados mas eram parisienses lembravam lhe a vida que elle tivera durante longos annos e posto nenhum desejo sentisse de trocar por ella a vida atual havia sempre uma natural curiosidade em despertar recordações de outro tempo no quarto ou quinto número que abriu deparou-se-lhe uma noticia que lhe leu com espanto dizia assim uma célebre leontina cavô que se dizia viúva de um tal principe alexis súdito do tsar foi ontem recolhida á prisão a bela dana era bela não contente de illudir alguns moços em pautos alapardou-se com todas as joias de uma sua vizinha mademoiselle b a roubada queixou-se a tempo de impedir a fuga da pretendida princesa camilo acabava de ler pela quarta vez esta noticia quando isabel entrou na sala estás com saudades de paris perguntou ella vendo-o tão atento a ler o jornal francês não disse o marido passando-lhe o braço á roda da cintura estava com saudades de ti fim de a parasita azul seção 10 de contos fluminenses e histórias da meia noite esta é uma gravação librivox todas as gravações de librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org contos fluminenses e histórias da meia noite de machado de assis as bodas de luís duarte na manhã de um sábado de abril andava tudo em alvoroço em casa de josé lemos preparava-se o aparelho de jantar dos dias de festa lavavam se as escadas e os corredores enchiam se os leitões e os perus para serem assados no forno da padaria de fronte tudo era movimento alguma coisa grande ia acontecer nesse dia o arranjo da sala ficou a cargo de josé lemos o respeitável dono da casa trepado num banco tratava de pregar à parede duas gravuras compradas na véspera em casa do bernasconi uma representava a morte de sardanapalo outra a execução de maria stuart houve alguma luta entre ele e a mulher a respeito da colocação da primeira gravura d beatriz achou que era indecente um grupo de homens abraçado com tantas mulheres além disso não lhe pareciam próprios dois quadros fúnebres em dias de festa josé lemos que tinha sido membro de uma sociedade literária quando era rapaz respondeu triunfantemente que os dois quadros eram históricos e que a história está bem em todas as famílias podia acrescentar que nem todas as famílias estão bem na história mas este trocadilho era mais lúgubre que os quadros d beatriz com as chaves na mão mas sem a melena desgrenhada do soneto do tolentino andava literalmente da sala para a cozinha dando ordens apressando as escravas tirando toalhas e guardanapos lavados e mandando fazer compras em suma ocupada nas mil coisas que estão a cargo de uma dona de casa máxime num dia de tanta magnitude de quando em quando chegava d beatriz à escada que ia ter ao segundo andar e gritava meninas vem almoçar mas parece que as meninas não tinham pressa porque só depois das nove horas acudiram ao oitavo chamado da mãe já disposta a subir ao quarto das pequenas o que era verdadeiro sacrifício da parte de uma senhora tão gorda eram duas moreninhas de trus as filhas do casal lemos uma representava ter vinte anos outra dezessete ambas eram altas e um tanto refeitas a mais velha estava um pouco pálida a outra coradinha e alegre desceu cantando não sei que romance do alcazar então em moda parecia que das duas a mais feliz seria que cantava não era a mais feliz era a outra que nesse dia devia ligar-se pelos laços matrimoniais ao jovem luís duarte com quem nutria longo e porfiado namoro estava pálida por ter tido uma insônia terrível doença de que até então não padecera nunca há doenças assim desceram as duas pequenas tomaram a benção à mãe que lhes fez um rápido discurso de repreensão e foram à sala para falar ao pai josé lemos que pela sétima vez trocava a posição dos quadros consultou as filhas sobre se era melhor que a stuart ficasse do lado do sofá ou do lado oposto as meninas disseram que era melhor deixá-la onde estava e esta opinião pôs termo às dúvidas de josé lemos que deu por concluída a tarefa e foi almoçar além de josé lemos sua mulher dona beatriz carlota a noiva e luísa estavam à mesa rodrigo lemos e o menino antonico filhos também do casal lemos rodrigo tinha dezoito e antonico seis o antonico era a miniatura do rodrigo distinguiam se ambos por uma notável preguiça e nisso eram perfeitamente irmãos rodrigo desde as oito horas da manhã gastou o tempo em duas coisas ler os anúncios do jornal e ir à cozinha saber em que altura estava o almoço quanto ao antonico tinha comido às seis horas um bom prato de mingau na forma do costume e só se ocupou em dormir tranquilamente até que a mucama o foi chamar o almoço correu sem novidade josé lemos era homem que comia calado rodrigo contou o enredo da comédia que vira na noite antecedente no ginásio e não se falou em outra coisa durante o almoço quando este acabou rodrigo levantou-se para ir fumar e josé lemos encostando os braços na mesa perguntou se o tempo ameaçava chuva efetivamente o céu estava sombrio e a tijuca não apresentava bom aspecto quando o antonico ia levantar-se impetrado à licença ouviu da mãe este aviso olha lá antonico não faças logo ao jantar o que fazes sempre que há gente de fora o que é que ele faz perguntou josé lemos fica envergonhado e mete o dedo no nariz só os meninos tolos é que fazem isto eu não quero semelhante coisa o antonico ficou envergonhado com a reprimenda e foi para a sala lavado em lágrimas dona beatriz correu logo atrás para acalentar o seu benjamim e todos os mais se levantaram da mesa josé lemos intagou da mulher se não faltava nenhum convite e depois de certificar se que estavam convidados todos os que deviam assistir à festa foi vestir-se para sair imediatamente foi incumbido de várias coisas recomendar ao cabeleireiro que viesse cedo comprar luvas para a mulher e as filhas avisar de novo os carros encomendar os sorvetes e os vinhos e outras coisas mais em que poderia ser ajudado pelo jovem rodrigo se este homônimo do cid não tivesse ido dormir para descansar o almoço apenas josé lemos pois a sola dos sapatos em contato com as pedras da rua dona beatriz disse à sua filha carlota que acompanhasse a sala e apenas ali chegaram ambas proferiu à boa senhora o seguinte speech minha filha hoje termina tua vida de solteira e amanhã começa tua vida de casada eu que já passei pela mesma transformação sei praticamente que o caráter de uma senhora casada traz consigo responsabilidades gravíssimas bom é que cada qual aprenda à sua custa mas eu sigo nisto o exemplo de tua avó que na véspera da minha união com teu pai expôs em linguagem clara e simples a significação do casamento e a alta responsabilidade dessa nova posição dona beatriz estacou carlota que atribuiu o silêncio da mãe ao desejo de obter uma resposta não achou melhor palavra do que um beijo amorosamente filial entretanto se a noiva de luiz duarte tivesse espiado três dias antes pela fechadura do gabinete de seu pai adivinha que dona beatriz recitava um discurso composto por josé lemos e que o silêncio era simplesmente um eclipse de memória melhor fora que dona beatriz como as outras mães tirasse alguns conselhos do seu coração e da sua experiência o amor materno é a melhor retórica deste mundo mas o sr josé lemos que conservara desde a juventude um cestro literário achou que fazia mal expondo à cara metade alguns erros gramaticais numa ocasião tão solene continuou dona beatriz o seu discurso que não foi longo e terminou perguntando se realmente carlota amava o noivo e se aquele casamento não era como podia acontecer um resultado de despeito a moça respondeu que amava o noivo tanto como a seus pais a mãe acabou beijando a filha com ternura não estudada na prosa de josé lemos pelas duas horas da tarde voltou este soando em bica mas satisfeito de si porque além de ter dado conta de todas as incumbências da mulher relativas aos carros cabeleireiro etc conseguiu que o tenente porfírio fosse lá jantar coisa que até então estava duvidosa o tenente porfírio era o tipo do orador de sobremesa possuía o entono a facilidade a graça todas as condições necessárias a esse mistério a posse de tão belos talentos proporcionava ao tenente porfírio alguns lucros de valor raro domingo ou dia de festa jantava em casa convidava-se o tenente porfírio com a condição tácita de fazer um discurso como se convida um músico para tocar alguma coisa o tenente porfírio estava entre o creme e o café e não se cuide que era sepipe gratuito o bom homem se bem falava melhor comia de maneira que bem pesadas as coisas o discurso valia o jantar foi grande assunto de debate nos três dias anteriores ao dia das bodas se o jantar devia preceder a cerimônia ou vice-versa o pai da noiva inclinava-se a que o casamento fosse celebrado depois do jantar e nisto era apoiado pelo jovem rodrigo que com uma sagacidade digna de estadista percebeu que no caso contrário o jantar seria muito tarde prevaleceu entretanto a opinião de d beatriz que achou esquisito ir para a igreja com a barriga cheia nenhuma razão teológica ou disciplinar se opunha a isso mas a esposa de josé lemos tinha opiniões especiais em assunto de igreja venceu a sua opinião pelas quatro horas começaram a chegar convidados os primeiros foram os vilelas família composta de justiniano vilela chefe de sessão aposentado d margarida sua esposa e d augusta sobrinha de ambos a cabeça de justiniano vilela se se pode chamar cabeça uma jaca metida numa gravata de cinco voltas era um exemplo da prodigalidade da natureza quando quer fazer cabeças grandes afirmavam porém algumas pessoas que o talento não correspondia ao tamanho posto que tivesse corrido algum tempo o boato contrário não sei de que talento falavam essas pessoas e a palavra pode ter várias aplicações o certo é que um talento teve justiniano vilela foi a escolha da mulher senhora que apesar de seus 46 anos bem puxados ainda merecia no entender de josé lemos dez minutos de atenção trajava justiniano vilela como a de uso em tais reuniões e a única coisa verdadeiramente digna de nota eram os seus sapatos ingleses de apertar no peito do pé por meio de cordões ora como o marido de d margarida tinha horror às falsas cumpridas aconteceu que apenas se sentou deixou patente a alvura de um fino e imaculado par de meias além do ordenado com que foi aposentado tinha justiniano vilela uma casa e dois molecotes e com isso ia vivendo menos mal não gostava de política mas tinha opiniões assentadas a respeito dos negócios públicos jogava o solo e o gamão todos os dias alternadamente gabava as coisas do seu tempo e tomava rapé com o dedo polegar e o dedo médio outros convidados foram chegando mas em pequena quantidade porque à cerimônia e ao jantar só devia assistir um pequeno número de pessoas íntimas às quatro horas e meia chegou o padrinho doutor valença e a madrinha sua irmã viúva d virgínia josé lemos correu a abraçar o doutor valença mas este que era um homem formalista e cerimonioso repeliu brandamente o amigo dizendo-lhe ao ouvido que naquele dia toda a gravidade era pouca depois com uma serenidade que só ele possuía entrou o doutor valença e foi cumprimentar a dona da casa e as outras senhoras era ele o homem de seus cinquenta anos nem gordo nem magro mas dotado de um largo peito e um largo abdômen que lhe davam maior gravidade ao rosto e às maneiras o abdômen é a expressão mais positiva da gravidade humana um homem magro tem necessariamente os movimentos rápidos ao passo que para ser completamente grave precisa ter os movimentos tardos e medidos um homem verdadeiramente grave não pode gastar menos de dois minutos em tirar o lenço e assuar-se doutor valença gastava três quando estava com defluxo e quatro no estado normal era um homem gravíssimo insisto neste ponto porque é a maior prova da inteligência do doutor valença compreendeu este advogado logo que saiu da academia que a primeira condição para merecer a consideração dos outros era ser grave indagando o que era a gravidade pareceu-lhe que não era nem o peso da reflexão nem a seriedade do espírito mas unicamente certo mistério do corpo como lhe chama la rochefoucault o qual mistério acrescentará o leitor é como a bandeira dos neutros em tempo de guerra salva do exame a carga que cobre podia-se dar uma boa gratificação a quem descobrisse uma ruga na casaca do doutor valença o colete tinha apenas três botões e abria-se até o pescoço em forma de coração um elegante claque completava a toalete do doutor valença não era ele bonito de feições no sentido afeminado que alguns dão à beleza masculina mas não deixava de ter certa correção nas linhas do rosto o qual se cobria de um véu de serenidade que lhe ficava a matar depois da entrada dos padrinhos josé lemos perguntou pelo noivo e o doutor valença respondeu que não sabia dele eram já cinco horas os convidados que cuidavam ter chegado tarde para a cerimônia ficaram desagradavelmente surpreendidos com a demora e justiniano vilela confessou ao ouvido da mulher que estava arrependido de não ter comido alguma coisa antes era justamente o que estava fazendo o jovem rodrigo lemos desde que percebeu que o jantar viria lá para as sete horas a irmã do doutor valença de quem não falei detidamente por ser uma das figuras insignificantes que jamais produziu a raça de eva apenas entrou manifestou logo o desejo de ir ver a noiva e d beatriz saiu com ela da sala deixando plena liberdade ao marido que insetava uma conversação com a interessante esposa do senhor vilela os noivos de hoje não se apressam disse filosoficamente justiniano quando eu me casei fui o primeiro que apareceu em casa da noiva a esta observação toda filha do estômago implacável do ex chefe de sessão o doutor valença respondeu dizendo compreendo a demora e a comoção de aparecer diante da noiva todos sorriram ouvindo esta defesa do noivo ausente e a conversa tomou certa animação justamente no momento em que vilela discutia com o doutor valença as vantagens do tempo antigo sobre o tempo atual e as moças conversavam entre si do último corte dos vestidos entrou na sala a noiva escoltada pela mãe e pela madrinha vindo logo na retaguarda a interessante luísa acompanhada do jovem antônico eu não seria narrador exato nem de bom gosto se não dissesse que houve na sala um murmúrio de admiração carlota estava efetivamente deslumbrante com seu vestido branco e a sua grinalda de flores de laranjeira e o seu finíssimo véu sem outra joia mais que os seus olhos negros verdadeiros diamantes da melhor água josé lemos interrompeu a conversa em que estava com a esposa de justiniano e contemplou a filha foi a noiva apresentada aos convidados e conduzida para o sofá onde se sentou entre a madrinha e o padrinho este pondo o claque em pé sobre a perna e sobre o claque a mão apertada numa luva de três mil e quinhentos disse à afilhada palavras de louvor que a moça ouviu corando e sorrindo aliança amável de vaidade e modéstia ouviram-se passos na escada e já o senhor josé lemos esperava ver entrar o futuro genro quando assomou à porta o grupo dos irmãos valadares destes dois irmãos o mais velho que se chamava calisto era um homem amarelo nariz aquilino cabelos castanhos e olhos redondos chamava-se o mais moço eduardo e só diferenciava do irmão na cor que era vermelha eram ambos empregados numa companhia e estavam na flor dos quarenta para cima outra diferença havia era que eduardo cultivava a poesia quando as cifras lhe o permitiam ao passo que o irmão era inimigo de tudo que cheirava a literatura passava o tempo e nem o noivo nem o tenente porfírio davam sinais de si o noivo era essencial para o casamento e o tenente para o jantar eram cinco e meia quando apareceu finalmente luís duarte houve um gloria in excelsis dell no interior de todos os convidados luís duarte apareceu à porta da sala e daí mesmo fez uma cortesia geral cheia de graça e tão cerimoniosa que o padrinho lhe a invejou era um rapaz de vinte e cinco anos tesmo e alva bigode louro e sem barba nenhuma trazia o cabelo apartado no centro da cabeça os lábios eram tão rubros que um dos valadares disse ao ouvido do outro parece que o extingiu em suma luís duarte era uma figura capaz de agradar a uma moça de vinte anos e eu não teria grande repugnância em chamar-lhe um adonis se ele realmente o fosse mas não era dada a hora saíram os noivos os pais e os padrinhos e se foram à igreja que ficava perto os outros convidados ficaram em casa fazendo as honras dela a menina luísa e o jovem rodrigo a quem o pai foi chamar e que apareceu logo trajado no rigor da moda é um par de pombos disse a senhora d margarida villela apenas saiu à comitiva é verdade disseram em coro os dois irmãos valadares e justiniano villela a menina luísa que era alegre por natureza alegrou a situação conversando com as outras moças uma das quais a convite seu foi tocar alguma coisa ao piano calisto valadares suspeitava que houvesse uma omissão nas escrituras vinha a ser que entre as pragas do egito devia ter figurado o piano imagina o leitor com que cara viu ele sair uma das moças do seu lugar e dirigir-se ao fatal instrumento soltou um longo suspiro e começou a contemplar as duas gravuras compradas na véspera que magnifico é isto exclamou ele diante do sardanapalo quadro que ele achava detestável foi papai quem escolheu disse rodrigo e foi essa a primeira palavra que pronunciou desde que entrou na sala pois senhor tem bom gosto continuou calisto não sei se conhecem o assunto do quadro o assunto é sardanapalo disse afoitamente rodrigo bem sei retrucou calisto estimando que a conversa pegasse mas eu pergunto se não pôde acabar soaram os primeiros compassos eduardo que na sua qualidade de poeta devia amar a música aproximou-se do piano e inclinou-se sobre ele na posição melancólica de um homem que conversa com as musas quanto ao irmão não tendo podido evitar a cascata de notas foi sentar-se ao pé de vilela com quem travou conversa começando por perguntar que horas eram no relógio dele era tocar na tecla mais preciosa do ex chefe de sessão é já tarde disse este com voz fraca olhe seis horas não podem tardar muito eu sei a cerimônia é longa e talvez não achem o padre os casamentos deviam fazer-se em casa e de noite é a minha opinião a moça terminou o que estava tocando calisto suspirou eduardo que estava encostado ao piano cumprimentou a executante com entusiasmo porque não toca mais alguma coisa disse ele é verdade mariquinhas toca alguma coisa da sonâmbula disse luísa obrigando a amiga a sentar-se sim a son eduardo não pôde acabar viu em frente os dois olhos repreensivos do irmão e fez uma careta interromper uma frase e fazer uma careta podia ser indice de um calo todos assim pensaram exceto vilela que julgando os outros por si ficou convencido de que algum grito agudo do estômago tinha interrompido a voz de eduardo e como acontece às vezes a dor alheia despertou a própria de maneira que o estômago de vilela formulou um verdadeiro ultimátum ao qual o homem cedeu aproveitando a intimidade que tinha na casa e indo ao interior sob pretexto de dar exercício às pernas foi uma felicidade a mesa que já tinha em cima de si alguns acepipes convidativos apareceu como uma verdadeira fonte de moisés aos olhos do ex-chefe de sessão dois pastelinhos e uma croquete foram os parlamentares que vir ela mandou ao estômago rebelado e com os quais aquela víscera se conformou no entanto d mariquinhas fazia maravilhas ao piano eduardo encostado à janela parecia meditar um suicídio ao passo que o irmão brincando com a corrente do relógio ouvia umas confidências de d margarida a respeito do mau serviço dos escravos quanto a rodrigo passeava de um lado para outro dizendo de vez em quando em voz alta já tardam eram seis e um quarto nada de carros algumas pessoas já estavam impacientes às seis e vinte minutos ouviu-se um rumor de rodas rodrigo correu à janela era um tibure às seis e vinte e cinco minutos todos supuseram ouvir o rumor dos carros é agora exclamou uma voz não era nada pareceu lhes ouvir por um efeito desculpem a audácia com que eu caso este substantivo a este adjetivo por um efeito de miragem auricular às seis horas e trinta e oito minutos apareceram os carros grande alvoroço na sala as senhoras correram às janelas os homens olharam uns para os outros como conjurados que medem as suas forças para uma grande empresa toda a comitiva entrou as escravas da casa que espreitavam do corredor à entrada dos noivos causaram uma verdadeira surpresa assim à moça deitando-lhe sobre a cabeça um dilúvio de folhas de rosa cumprimentos e beijos houve tudo quanto se faz em tais ocasiões o senhor josé lemos estava contentíssimo mas caiu-lhe água na fervura quando soube que o tenente porfírio não tinha chegado é preciso mandá-lo chamar a esta hora murmurou calisto valadares sem o porfírio não há festa completa disse o senhor josé lemos confidencialmente ao doutor valença papai disse rodril eu creio que ele não vem é impossível são quase sete horas e o jantar já nos espera acrescentou d beatriz o voto de d beatriz pesava muito no ânimo de josé lemos por isso não insistiu não houve remédio senão sacrificar o tenente mas o tenente era o homem das situações difíceis o salvador dos lances arriscados mal acabava d beatriz de falar e josé lemos de assentir mentalmente a opinião da mulher ouviu-se na escada a voz do tenente porfírio o dono da casa soltou um suspiro de alivio e satisfação entrou na sala o longamente esperado conviva pertencia o tenente a essa classe feliz de homens que não têm idade uns lhe davam trinta anos outros trinta e cinco e outros quarenta alguns chegavam até os quarenta e cinco e tanto esses como os outros podiam ter igualmente razão a todas as hipóteses se prestavam a cara e as suíças castanhas do tenente era ele magro e de estatura meã vestia com certa graça e comparado com um boneco não havia grande diferença a única coisa que destoava um pouco era o modo de pisar o tenente porfírio pisava para fora a tal ponto que da ponta do pé esquerdo à ponta do pé direito quase se podia traçar uma linha reta mas como tudo tem compensação usava ele sapatos rasos de verniz mostrando um fino par de meias de fio de escócia mais lisas que a superfície de uma bola de bilhar entrou com a graça que lhe era peculiar para cumprimentar os noivos arredondou o braço direito pôs a mão atrás das costas segurando o chapéu e curvou profundamente o busto ficando em posição que fazia lembrar de longe os antigos lampiões das nossas ruas porfírio tinha sido tenente do exército e dera baixa com o que andou perfeitamente porque entrou no comércio de trastes e já possuía algum pecúlio não era bonito mas algumas senhoras afirmavam que apesar disso era mais perigoso que uma lata de nitroglicerina naturalmente não devia essa qualidade à graça da linguagem pois falava sibilando muito a letra s dizia sempre as minhas botas quando porfírio acabou os cumprimentos disse-lhe o dono da casa já sei que hoje temos coisa boa qual? respondeu ele com uma modéstia exemplar quem usará levantar a voz diante de ilustrações? porfírio disse estas palavras pondo os quatro dedos da mão esquerda no bolso do colete gesto que ele praticava por não saber onde havia de pôr aquele fatal braço obstáculo dos atores noveis mas por que veio tarde? perguntou dona Beatriz condene-me minha senhora mas poupe-me a vergonha de explicar uma demora que não tem atenuante no código da amizade e da polidez José Lemos sorriu olhando para todos e como se destas palavras do tenente lhe resultasse alguma glória para ele mas Justiniano Villela que apesar dos pastelinhos sentia-se impelido para a mesa exclamou velhacamente felizmente chegou a hora de jantar é verdade vamos para a mesa disse José Lemos dando o braço a dona Margarida e a dona Virgínia seguiram-se os mais em procissão não há mais júbilo nos peregrinos da meca do que houve nos convivas ao avistarem uma longa mesa profusamente servida alastrada de porcelanas e cristais assados doces e frutas sentaram-se em boa ordem durante alguns minutos houve aquele silêncio que precede a batalha e só no fim dela começou a geral conversação quem diria há um ano quando eu aqui apresentei o nosso Duarte que ele seria hoje noivo desta interessante dona Carlota disse o doutor Valença limpando os lábios com o guardanapo e lançando um benévolo olhar para a noiva é verdade disse dona Beatriz parece dedo da providência opinou a mulher de Villela parece e é disse dona Beatriz se é o dedo da providência acudiu o noivo agradeço aos céus o interesse que toma por mim sorriu dona Carlota e josé lemos achou o dito de bom gosto e digno de um gerro providência ou acaso perguntou o tenente eu sou mais pelo acaso vai mal disse Villela que pela primeira vez levantara a cabeça do prato isso que o senhor chama caso não é senão a providência o casamento é mortalha no céu se talha ah o senhor acredita nos provérbios é a sabedoria das nações disse josé lemos não insistiu o tenente porfírio repare que para cada provérbio afirmando uma coisa há outro provérbio afirmando a coisa contrária os provérbios mentem eu creio que foi simplesmente um felicíssimo acaso ou antes uma lei de atração das almas que fez com que o senhor luiz duarte se aproximasse da interessante filha do nosso anfitrião josé lemos ignorava até aquela data se era anfitrião mas considerou que da parte de porfírio não podia haver coisa má agradeceu sorrindo o que lhe pareceu cumprimento enquanto se servia da gelatina que justiniano villela dizia estar excelente as moças conversavam baixinho e sorrindo os noivos estavam embebidos com a troca de palavras amorosas ao passo que rodrigo palitava os dentes com tal ruído que a mãe não pôde deixar de lhe lançar um desses olhares fulminantes que eram as suas melhores armas quer gelatina senhor calisto perguntou josé lemos com a colher no ar um pouco disse o homem de cara amarela a gelatina é excelente disse pela terceira vez o marido de dona margarida tão envergonhada ficou a mulher com estas palavras do homem que não pôde reter um gesto de desgosto meus senhores disse o padrinho eu bebo aos noivos bravo disse uma voz só isso perguntou rodrigo deseja se uma saúde historiada mamãe eu quero gelatina disse o menino antonico eu não sei fazer discursos bebo simplesmente a saúde dos noivos todos beberam a saúde dos noivos quero gelatina insistiu o filho de josé lemos donna beatriz sentiu ímpetos de medéia o respeito aos convidados impediu que ali houvesse uma cena grave a boa senhora limitou-se a dizer a um dos serventes leva isto ao menino o antonico recebeu o prato e entrou a comer como comem as crianças quando não tem vontade levava uma colherada a boca e demorava-se tempo infinito rolando o conteúdo da colher entre a língua e o paladar ao passo que a colher empurrada por um lado formava na bochecha direito uma pequena elevação ao mesmo tempo agitava o pequeno as pernas de maneira que batia alternadamente na cadeira e na mesa enquanto se davam esses incidentes em que ninguém realmente reparava a conversa continuava seu caminho doutor valença discutia com uma senhora a excelência do vinho xerês e eduardo valadares recitava uma décima à moça que lhe ficava ao pé de repente levantou-se josé lemos siu 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 gritaram todos impondo silêncio josé lemos pegou num copo e disse aos circunstantes não é meus senhores a vaidade de ser ouvido por tão notável assembléia que me obriga a falar é um alto dever de cortesia de amizade de gratidão um desses deveres que podem mais que todos os outros dever santo dever imortal a estas palavras a assembléia seria cruel se não aplaudisse o aplauso não atrapalhou o orador pela simples razão de que ele sabia o discurso de cor sim senhores curvo me a esse dever que é para mim a lei mais santa e imperiosa eu bebo aos meus amigos a estes sectários do coração a estas vestais tanto masculinas como femininas do puro fogo da amizade aos meus amigos à amizade a falar a verdade o único homem que percebeu a nulidade do discurso de josé lemos foi o doutor valença que aliás não era águia por isso mesmo levantou-se e fez um brinde aos talentos oratórios do anfitrião seguiu-se a estes dois brindes o silencio de uso até que rodrigo dirigindo-se ao tenente porfírio perguntou-lhe se havia deixado a musa em casa é verdade queremos ouvi-lo disse uma senhora dizem que fala tão bem eu minha senhora respondeu porfírio com aquela modéstia de um homem que se supõe um s joão boca de ouro distribuiu-se o champanhe e o tenente porfírio levantou-se vilela que se achava um pouco distante pôs a mão em forma de concha atrás da orelha direita ao passo que calisto fincando um olhar profundo sobre a toalha parecia estar contando os fios do tecido josé lemos chamou a atenção da mulher que nesse momento servia uma castanha gelada ao implacável antonico todos os mais estavam com os olhos no orador minhas senhoras meus senhores disse porfírio não irei esquadrinhar no âmago da história essa mestra da vida o que era o imeneu nas briscas eras da humanidade seria lançar a luva do escárnio as faces imaculadas dessa brilhante reunião todos nós sabemos senhoras e senhores o que é o imeneu o imeneu é a rosa rainha dos vergéis abrindo as pétalas rubras para amenizar os cardos os abrólhos os espinhos da vida bravo bonito se o imeneu é o que eu acabo de expor aos vossos sentidos auriculares não é mistério explicar o gáudio o fervor os ímpetos de amor as explosões de sentimento com que todos nós estamos à roda deste altar celebrando a festa do nosso caro e presadíssimo amigo josé lemos curvou a cabeça até tocar com a ponta do nariz numa pera que tinha diante de si enquanto d beatriz voltando-se para o doutor valença que ele ficava ao pé dizia fala muito bem parece um dicionário josé porfírio continuou sinto senhores não ter um talento digno do assunto não apoiado está falando muito bem disseram muitas vozes em volta do orador agradeço a bondade de vossas excelências mas eu persisto na crença de que não tenho talento capaz de arcar com um objeto de tanta magnitude não apoiado vossas excelências confundem-me respondeu porfírio curvando-se não tenho esse talento mas sobra-me boa vontade aquela boa vontade com que os apóstolos plantaram no mundo a religião do calvário e graças a este sentimento poderei resumir em duas palavras o brinde aos noivos senhores duas flores nasceram em diverso canteiro ambas pulcras ambas rescendentes ambas cheias de vitalidade divina nasceram uma para outra era o cravo e a rosa a rosa vivia para o cravo o cravo vivia para a rosa veio uma brisa e comunicou os perfumes das duas flores e as flores conhecendo que se amavam correram uma para a outra a brisa apadrinhou essa união a rosa e o cravo ali estão consorciados no amplexo da simpatia a brisa ali está honrando a nossa reunião ninguém esperava pela brisa a brisa era o doutor valença estrepitosos aplausos celebraram este discurso em que o calvário andou unido ao cravo e à rosa porfírio sentou-se com a satisfação íntima de ter cumprido seu dever o jantar chegava ao fim eram oito horas e meia vinham chegando alguns músicos para o baile todavia ainda houve uma poesia de eduardo valadares e alguns brindes a todos os presentes e alguns ausentes ora como os licores iam ajudando as musas travou-se especial combate entre o tenente porfírio e justiniano vilela que só depois de animado pôde entrar na arena esgotados os assuntos fez porfírio um brinde ao exército e aos seus generais e vilela outro a união das províncias do império nesse terreno os assuntos não podiam escassear quando todos se levantaram da mesa lá ficaram os dois brindando calorosamente todas as idéias práticas e úteis deste mundo e do outro seguiu-se o baile que foi animadíssimo e durou até às três horas da manhã nenhum incidente perturbou esta festa quando muito podia citar-se um ato de mau gosto da parte de josé lemos que dançando com dona margarida ousou lamentar a sorte dessa pobre senhora cuos marido se entretinha a fazer saúdes em vez de ter a inapreciável ventura de estar ao lado dela d margarida sorriu mas o incidente não foi adiante às duas horas retirou-se o doutor valença com a família sem que durante a noite e apesar da familiaridade da reunião perdesse um átomo sequer da gravidade habitual calisto valadares esquivou-se na ocasião em que a filha mais moça de d beatriz ia cantar ao piano os mais foram se retirando a pouco e pouco quando a festa acabou de todo ainda os dois últimos abencerragens do copo e da mesa lá estavam levantando brindes de todo o tamanho o último brinde de vilela foi ao progresso do mundo por meio do café e do algodão e o de porfírio ao estabelecimento da paz universal mas o verdadeiro brinde dessa festa memorável foi um pecorrucho que viu a luz em janeiro do ano seguinte o qual perpetuará a dinastia dos lemos se não morrer na crise da dentição fim de as bodas de luiz duarte seção 10 de contos fluminenses e histórias da meia-noite esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org contos fluminenses e histórias da meia-noite de Machado de Assis ernesto de tal capitulo primeiro aquele moço que ali está parado na rua nova do conde esquina do campo da aclamação as dez horas da noite não é nenhum ladrão não é sequer um filósofo tem um ar misterioso é verdade de quando em quando leva a mão ao peito bate uma palmada na coxa ou atira fora um charuto apenas encetado filósofo já se vê que não era ratoneiro também não se algum sujeito acerta de passar pelo mesmo lado o vulto afasta-se cauteloso como se tivesse medo de ser conhecido de dez em dez minutos sobe a rua até o lugar em que ela faz ângulo com a rua do areal torna a descer dez minutos depois para de novo subir e descer descer e subir sem outro resultado mais que aumentar cinco por cento a cólera que lhe murmura no coração quem o visse fazer estas subidas e descidas bater na perna acender e apagar charutos e não tivesse outra explicação suporia plausivelmente que o homem estava doido ou perto disso não senhor ernesto de tal não estou autorizado para dizer o nome todo anda simplesmente apaixonado por uma moça que mora naquela rua está colérico porque ainda não conseguiu receber resposta da carta que lhe mandou nessa manhã convém dizer que dois dias antes tinha havido um pequeno arrufo ernesto quebrara o protesto de namorado que lhe fizera de nunca mais escrever-lhe mandando nessa manhã uma epístola de quatro laudas incendiárias com muitos sinais admirativos e várias liberdades de pontuação a carta foi mas a resposta não veio de cada vez que o nosso namorado operava a descida ou subida da rua parava de fronte de uma casa assobradada onde se dançava ao som de um piano era ali que morava a dama dos seus pensamentos mas parava de balde nem ela aparecia a janela nem a carta lhe chegava as mãos ernesto mordia então os beiços para não soltar um grito de desespero e ia desafogar os seus furores na próxima esquina mas que explicação tem isso dizia ele consigo mesmo por que razão não me atira ela o papel de cima da janela não tem que ver está toda entregue à dança talvez ao namoro não se lembra que eu estou aqui na rua quando podia estar lá neste ponto calou-se o namorado em vez do gesto de desespero que devia fazer soltou apenas um longo e magoado suspiro a explicação deste suspiro inverossímil num homem que está arrebentando de cólera é um tanto delicada para se dizer em letra redonda mas vá lá ou não se há de contar nada ou se há de dizer tudo ernesto dava-se em casa do senhor vieira tio de rosina que é o nome da namorada lá costumava ir com freqüência e lá mesmo é que se arrufou com ela dois dias antes deste sábado de outubro de 1850 em que se passa o acontecimento que estou narrando ora por que a razão não figura ernesto entre os cavalheiros que estão dançando ou tomando chá na vespera de tarde o senhor vieira encontrando-se com ernesto participou-lhe que dava no dia seguinte uma pequena partida para solenizar não sei que acontecimento da familia resolvisto hoje de manhã concluiu ele convidei pouca gente mas espero que a festa esteja brilhante ia mandar-lhe agora um convite mas creio que me dispensa sem dúvida apressou-se a dizer ernesto esfregando as mãos de contente não falte não senhor ah esquecia me avisá-lo de uma coisa disse vieira que já havia dado alguns passos como vai o subdelegado que além disso é comendador eu desejava que todos os meus convidados aparecessem de casaca sacrifique-se a casaca assim com muito gosto respondeu o outro ficando pálido como um defunto pálido por que leitor por mais ridicula e lastimosa que te pareça esta declaração não hesito de dizer-te que o nosso ernesto não possuía uma só casaca nova nem velha a exigência de vieira era absurda mas não havia fugir-lhe ou não ir ou ir de casaca cumpria sair a todo o custo desta gravíssima situação três alvitres se apresentaram ao espírito do atribulado moço e encomendar por qualquer preço uma casaca para a noite seguinte comprá-la a crédito pedi-la a um amigo os dois primeiros alvitres foram desprezados por impraticáveis ernesto não tinha dinheiro nem crédito tão alto restava o terceiro fez ernesto uma lista dos amigos e casacas prováveis meteu-a na algebeira e saiu em busca do velocino a desgraça porém que o perseguia fez-me que o primeiro amigo tivesse de ir no dia seguinte a um casamento e o segundo a um baile o terceiro tinha a casaca rota o quarto tinha a casaca emprestada o quinto não emprestava a casaca o sexto não tinha casaca recorreu ainda a mais dois amigos supplementares mas um partira na véspera para iguaçu e o outro estava destacado na fortaleza de são joão como alferes da guarda nacional imagine-se o desespero de ernesto mas admire-se também a requintada crueldade com que o destino tratava este moço que ao voltar para casa encontrou três enterros dois dos quais com muitos carros cujos ocupantes iam todos de casaca era mister curvar a cabeça a fatalidade ernesto não insistiu mas como tomara peito reconciliar-se com rosina escreveu-lhe a carta de que falei acima e mandou-a levar pelo moleque da casa dizendo-lhe que a noite lhe desse a resposta na esquina do campo já sabemos que tal resposta não veio ernesto não compreendia a causa do silencio muitos arrufos tiveram a moça mas nenhum deles resistia a primeira carta nem durava mais de quarenta e oito horas desenganado em fim de que a resposta viesse naquela noite ernesto dirigiu-se para casa com desespero no coração morava na rua da misericórdia quando lá chegou estava cansado e abatido nem por isso dormiu logo despiu-se precipitadamente esteve a ponto de rasgar o colete cuja fivela teimava em prender-se a um botão da calça atirou com as botinas sobre um aparador e quase esmigalhou uma das jarras deu cerca de sete ou oito murros na mesa fumou dois charutos descompôs o destino a moça a si mesmo até que sobre a madrugada pôde conciliar o sono enquanto ele dorme indaguemos a causa do silencio da namorada capítulo dois veja o leitor aquela moça que ali está sentada num sofá entre duas damas da mesma idade conversando baixinho com elas e requebrando de quando em quando os olhos é rosina os olhos de rosina não enganam ninguém exceto os namorados os olhos dela são espertinhos e caçadores e com um certo movimento que ela lhes dá ficam ainda mais caçadores e espertinhos é galante e graciosa se o não fora não se deixaria prender por ella o nosso infeliz ernesto que era rapaz de apurado gosto alta não era mas baixinha viva travessa tinha bastante afetação nos modos e no falar mas ernesto a quem um amigo notara isso mesmo declarou que não gostava de moscas mortas eu nem de moscas vivas acudiu o amigo encantado por ter apanhado no ar este trocadilho trocadilho de não veste com luxo porque o tio não é rico mas ainda assim está garrida e elegante na cabeça tem por enfeite apenas dois laços de fita azul ah se aquelas fitas me quisessem enforcar dizia um gamenho de bigode preto e cabelo partido ao meio se aquelas fitas me quisessem levar ao céu dizia outro de suíças castanhas e orelhas pequeninas desejo os ambiciosos desses dois rapazes ambiciosos e vão porque ela se alguém lhe prende a atenção é um moço de bigode louro e nariz comprido que está agora conversando com um subdelegado para ele é que rosina dirige de quando em quando os olhos com disfarce é verdade não tanto porém que o não percebam as duas moças que estão ao pé dela namoro ferrado dizia uma delas a outra fazendo um sinal de cabeça para o lado do moço de nariz comprido ora justina calúnias acudiu a outra moça cala tia amélia você quer enganar a gente insistia justina tire o cavalo da chuva lá está ele olhando parece que nem ouve o comendador pobre comendador para pau de cabeleira está grosso demais olha se você não se cala eu vou-me embora disse rosina fingindo-se enfadada pois vá coitado do ernesto suspirou amélia do outro lado olha que titia pode ouvir observou rosina olhando de esguelha para uma velha gorda que assentada ao pé do sofá referia uma comadre as diversas peripécias da última moléstia do marido mas porque não veio ernesto perguntou justina mandou dizer a papai que tinha um trabalho urgente quem sabe se algum namoro também ensinou justina não é capaz acudiu rosina bravo que confiança que amor que certeza que defensora não é capaz repetiu a moça o ernesto não é capaz de namorar a outra estou certa disso o ernesto é um engoliu o resto em que perguntou amélia em que perguntou justina neste momento tocou-se uma valsa e o rapaz do nariz comprido a quem o subdelegado deixara para ir conversar com vieira aproximou-se do sofá e pediu a rosina a um honra de lhe dar aquela valsa a moça abaixou os olhos com singular modéstia murmurou algumas palavras que ninguém ouviu levantou-se e foi valsar justina e amélia chegaram-se então uma para a outra e comentaram o procedimento de rosina e a sua maneira de valsar sem graça mas como ambas eram amigas de rosina não foram estas censuras feitas em tom ofensivo mas com brandura como os amigos devem censurar os amigos ausentes e não tinham muita razão as duas amigas rosina valsava com graça e podia pedir messas a quem soubesse aquele gênero de dança agora quanto ao namoro pode ser que tivessem razão e tinham efetivamente a maneira porque ela olhava e falava ao rapaz de nariz comprido despertava suspeitas no espírito mais desprevenido a seu respeito acabada a valsa passearam um pouco e foram depois para o vão de uma janela era então uma hora e já o desgraçado ernesto palmilhava na direção da rua da misericórdia eu passarei amanhã às seis horas da tarde às seis horas não disse rosina era a hora em que ernesto costumava ir lá então às cinco às cinco sim às cinco concordou a moça o rapaz de nariz comprido agradeceu com um sorriso esta ratificação do seu tratado amoroso e proferiu algumas palavras que a moça ouviu derretida e envergonhada entre vaidosa e modesta o que ele dizia era que rosina não era só a flor do baile mas também a flor da rua do conde e não só a flor da rua do conde mas também a flor da cidade inteira isto era o que ele dissera muitas vezes ernesto o rapaz de nariz comprido entretanto tinha uma maneira particular de elogiar uma moça a graça por exemplo com que ele metia o dedo polegar da mão esquerda no bolso esquerdo do colete brincando depois com os outros dedos como se tocasse piano era de todo ponto inimitável nem havia ninguém pelo menos naquelas imediações que tivesse mais elegância na maneira de arquear os braços de consertar os cabelos ou simplesmente de oferecer uma xícara de chá taes foram os dotes que venceram o coração inconstante da graciosa rosina só esses não a simples circunstancia de não ter ernesto a interessante vestidura que ornava o corpo e realçava as graças do seu afortunado rival pode já dar algumas luzes ao leitor de boa fé rosina ignorava sem dúvida a situação precaria de ernesto a respeito da casaca mas sabia que ele ocupava um emprego só menos no arsenal de guerra ao passo que o rapaz de nariz comprido tinha um bom lugar numa casa comercial uma moça que professasse idéias filosóficas a respeito do amor e do casamento diria que os impulsos do coração estavam antes de tudo rosina não era inteiramente avessa aos impulsos do coração e à filosofia do amor mas tinha a ambição de figurar alguma cousa morria por vestidos novos e espetáculos frequentes gostava enfim de viver à luz pública tudo isso podia dar-lhe com o tempo o rapaz de nariz comprido que ella antevia já na direção da casa em que trabalhava o ernesto porém era difícil que passasse do lugar que tinha no arsenal e em todo o caso não subiria muito nem depressa pesados os merecimentos de um e de outro quem perdia era o mísero ernesto rosina conhecia o novo candidato desde algumas semanas mas só naquela noite tivera ocasião de tratar de perto de consolidar digamos assim a sua situação as relações até então puramente telegráficas passaram a ser verbais e se o leitor gosta de um estilo arrebicado e gongórico diria que tantos foram os telegramas trocados durante a noite entre eles que os estados vizinhos receosos de perder uma aliança provável chamaram as armas a milícia dos agrados mandaram sair a armada dos requebros assestaram a artilharia dos olhos ternos dos lenços na boca e das expressões suavíssimas mas toda essa leva de broquéis nenhum resultado deu porque a formosa rosina ao menos naquela noite achava-se entregue a um só pensamento quando acabou o baile rosina entrou na sua alcova viu um papelinho dobrado no tocador que é isto disse ela abriu era a resposta à carta de ernesto que ela se esquecera de mandar se alguém a tivesse lido não não era natural dobrou a cartinha com muito cuidado fechou-a com obreia guardou-a numa gavetinha dizendo consigo é preciso mandá-la amanhã de manhã um palerma é o que rosina queria dizer quando defendeu a fidelidade de ernesto maliciosamente atacada pelas duas amigas havia apenas três meses que ernesto namorava a sobrinha de vieira que se carteava com ela que protestavam um ao outro a eterna fidelidade e nesse curto espaço de tempo tinha já descoberto cinco ou seis mouros na costa nessas ocasiões fervia-lhe a cólera era capaz de deitar tudo abaixo mas a boa menina com a sua varinha mágica trazia o rapaz a bom caminho escrevendo-lhe duas linhas ou dizendo-lhe quatro palavras de fogo ernesto confessava que tinha visto mal e que ela era excessivamente misericordiosa para com elle merecia bem que eu não amasse mais observava rosina com gracioso enfado oh não para que ha de inventar essas cousas eu não invento disseram-me mas fez mal em acreditar fiz mal sim você é um anjo do céu rosina perdoava-lhe a calúnia e as cousas continuavam como dantes um amigo a quem ernesto confiava todas as suas alegrias e mágoas a quem tomava por conselheiro e que era seu companheiro de casa muitas vezes lhe dizia olha ernesto eu creio que estás perdendo o teu trabalho como assim ela não gosta de ti impossível tu és apenas um passatempo enganas-te ama-me mas ama também a outros muitos jorge em suma nem mais uma palavra é uma namoradeira concluia o amigo tranquilamente ouvindo este peremptório juizo do amigo ernesto despedia um olhar longo e profundo capaz de paralisar todos os movimentos conhecidos da mecânica como porém o rosto do amigo não revelasse a menor impressão de temor ou arrependimento ernesto recolhia o olhar mais cordato n'este ponto que o senador d manuel a quem o visconde de jequitinhonha dizia um dia no senado que recolhesse um riso e continuava a rir e tudo acabava em boa e santa paz tal era a confiança de ernesto na flor da rua do conde se ella lhe dissesse um dia que tinha na algibeira do vestido uma das torres da candelaria não é certo mas é muito provável que ernesto lhe aceitasse a noticia desta vez porém o arco fora sério ernesto vira positivamente a moça receber uma cartinha as furtadelas da mão de uma espécie de primo que frequentava a casa de vieira seus olhos faiscaram de raiva quando viram alvejar a misteriosa epistola nas mãos da moça fez um gesto de ameaça ao rapaz lançou um olhar de desprezo á moça e saiu depois escreveu a carta de que temos noticia e foi esperar a resposta na esquina da rua que resposta se ele vira o gesto de rosina leitor ingênuo ele queria uma resposta que lhe demonstrasse não ter visto coisa alguma uma resposta que o fizesse olhar para si mesmo com desprezo e nojo não achava possível semelhante explicação mas no fundo d'auna era isso que ele queria a resposta veio no dia seguinte o rapaz que morava com ele foi acordá-lo ás oito horas da manhã para lhe entregar uma cartinha de rosina ernesto deu um salto na cama assentou-se abriu a epístola e leu-a rapidamente um ar de celeste bem-aventurança revelou ao companheiro de ernesto o conteúdo da carta tudo está sanado disse ernesto fechando a carta e descendo da cama ela explicou tudo eu tinha visto mal ah disse jorge olhando com lástima para o amigo então o que diz ela ernesto não respondeu imediatamente abriu a carta outra vez leu-a para si tornou a fechá-la olhou para o teto para as chinelas para o companheiro e só depois desta série de gestos indicativos da profunda abstração do seu espírito é que respondeu a jorge dizendo ela explica tudo a carta que eu pensei ser de amores era um bilhete do primo pedindo algum dinheiro ao tio diz que eu sou muito mal em obrigá-la a falar nestas franquezas de família e conclui jurando que me ama como nunca seria capaz de amar ninguém lê jorge recebeu a carta e leu enquanto ernesto passeava de um para o outro lado gesticulando e monossilabando consigo mesmo como se redigisse mentalmente um ato de contrição então que tal disse ele quando jorge lhe entregou a carta tens razão tudo se explica respondeu jorge ernesto foi nessa mesma tarde à rua do conde ela recebeu com um sorriso logo de longe na primeira ocasião que tiveram tudo ficou explicado declarando-se ernesto compungido por haver suspeitado de rosina e levando a moça a sua generosidade ao ponto de lhe ceder um beijo ao lusco fusco antes que a criada viesse acender as velas de espermachete e dos aparadores agora tem a palavra o leitor para interpelar-me a respeito das intenções desta moça que preferindo a possessão do rapaz de nariz comprido ainda se carteava com ernesto e lhe dava todas as demonstrações de uma preferência que não existia as intenções de rosina leitor curioso eram perfeitamente conjugais queria casar e casar o melhor que pudesse para este fim aceitava a homenagem de todos os seus pretendentes escolhendo lá consigo o que melhor correspondesse aos seus desejos mas ainda assim sem desanimar os outros porque o melhor deles podia falhar e havia para ela uma coisa pior que casar mal que era não casar absolutamente este era o programa da moça junte a isso que era naturalmente loureira que gostava de trazer ao pé de si uma chusma de pretendentes muitos dos quais é preciso saber que não pretendiam casar e namoravam por passatempo o que revelava da parte destes cavalheiros uma incurável vadiação de espirito quem não tem cão caça com gato diz o proverbio ernesto era pois moral e conjugalmente falando o gato possível de rosina uma espécie de pisalet como dizem os franceses que convinha ter a mão capítulo iv o moço de nariz comprido não pertencia ao número de namorados de arribação seus intentos eram estritamente conjugais tinha vinte e seis anos era laborioso benquisto econômico singelo e sincero um verdadeiro filho de minas podia trazer a felicidade de uma moça a moça pela sua parte soubera insinuar-se tanto no espírito dele que por pouco lhe fez perder o emprego um dia chegando-se o patrão a escrivaninha em que ele trabalhava viu um papelinho debaixo do tinteiro e leu a palavra amor duas ou três vezes repetida uma que fosse bastava para fazê-lo subir as nuvens o senhor gomes arruda contraiu as sobrancelhas concentrou as ideias e improvisou uma alocução extensa e ameaçadora em que o mísero guarda livros só percebeu a expressão olho da rua olho da rua uma expressão grave o guarda livros meditou nela reconheceu a justiça do patrão e tratou de emendar se dos descuidos não do amor o amor ia se enraizando nele cada vez mais era a primeira paixão séria que o rapaz sentia acrescendo que ele acertara logo de dar com uma mestra no ofício isto assim não pode continuar pensava o rapaz de nariz comprido coçando o queixo e caminhando uma noite para casa o melhor é casar-me logo de uma vez com que me dão lá em casa o produto de alguma escrita por fora creio que poderia ocorrer as despesas e o resto pertence a Deus não tardou que ernesto desconfiasse das intenções do rapaz de nariz comprido uma vez chegou a surpreender um olhar da moça e do rival enfadou-se e na primeira ocasião que teve interpelou a namorada a respeito daquela circunstância equívoca confesse dizia ele oh meu deus exclamou a moça você de tudo desconfia olhei para ele sim é verdade mas olhei por sua causa por minha causa perguntou ernesto com um tom gelado de ironia sim examinava lhe a gravata que é muito bonita para dar uma a você no dia de ano bom agora me obrigou a descobrir tudo veja se me lembra outro mimo porque esse já não serve ernesto caiu em si recordou que efetivamente havia no olhar da moça uma tal ou qual intenção dá de val se me permitem este adjetivo obsoleto toda a sua cólera converteu-se num sorriso amável e contrito e o arrufo não foi adiante dias depois era um domingo estando ele e ela na sala e um filho de vieira à janela foram os dois namorados interrompidos pelo pequeno que descera gritando aí vem ele aí vem ele ele quem disse ernesto sentindo se esmigalhar se lhe o coração chegou à janela era o rival apareceu a tempo a tia de rosina uma tempestade iminente já pairava na fronte afogueada de ernesto pouco depois entrou na sala o rapaz de nariz comprido que ao ver ernesto pareceu sorrir maliciosamente ernesto encordoou-o seus olhares se fossem punhais teriam cometido os dois assassinatos naquele instante conteve-se porém para melhor observar os dois rosina não parecia prestar ao outro atenção de caráter especial tratava-o com polidez apenas isto aquietou um pouco o ânimo revolto do ernesto que ao cabo de uma hora estava restituído à sua usual bem-aventurança não reparou porém nos olhares desconfiados que o rapaz de nariz comprido lhe lançava de quando em quando o sorriso malicioso desaparecera dos lábios do guarda livros a suspeita entrara-lhe no espírito ao ver a maneira indiferente ou quase com que o tratava rosina posto tratasse de igual modo ao outro pretendente será seriamente um rival pensava o rapaz de nariz comprido a primeira ocasião que pôde trocar duas palavras com a namorada sem testemunhas o que foi logo no dia seguinte manifestou a desconfiança que lhe escurecer o espírito até ali tão cor de rosa rosina soltou uma risada uma dessas risadas que levam a convicção ao fundo da alma a tal ponto que o rapaz de nariz comprido julgou de sua dignidade não insistir na absurda suspeita já lhe disse ele bem vontade tem de que eu o namore mas perde o tempo eu só tenho uma cara e um coração oh rosina tu és um anjo quem dera um anjo sim insistiu o rapaz de nariz comprido e creio que posso chamar-te brevemente minha esposa os olhos da moça os olhos da moça faiscaram de contentamento sim continuou o namorado daqui a dois meses estaremos casados ah se todavia rosina empalideceu todavia repetiu ela se todavia o senhor vier a consentir por que não disse a moça tranquilizando se do susto que tivera ele deseja a minha felicidade e o casamento contigo é a minha felicidade maior ainda quando porém se oponha aos impulsos do meu coração basta que eu queira para que os nossos desejos se realizem mas descansa meu tio não porá obstáculos o rapaz de nariz comprido ficou ainda a olhar para a moça alguns minutos sem dizer palavra admirava duas coisas a força d'alma de rosina e o amor que ela lhe dedicava quem rompeu o silêncio foi ela mas então daqui a dois meses só se a sorte me for adversa e poderá sê-lo quem sabe respondeu o rapaz de nariz comprido com um suspiro de dúvida logo depois desta perspectiva de felicidade a concha em que pesavam as esperanças de ernesto começou a subir um pouco ele via que rosina efetivamente parecia ir diminuindo as cartas e nas poucas que já então recebia dela a paixão era menos intensa a frase estudada acanhada e fria quando estavam juntos havia menos intimidade expansiva a presença dele parecia constrangê la ernesto entrou seriamente a crer que a batalha estava perdida infelizmente a tática deste namorado era perguntar à própria moça se eram fundadas as suspeitas dele ao que ela respondia vivamente que não isto bastava a restituir-lhe a paz do espírito não era longa nem profunda aquietação o laconismo epistolar de rosina a frieza de seus modos a presença do outro tudo isso sombreava singularmente o espírito de ernesto mas tão depressa caia no abismo do desespero como acendia as regiões da celeste bem-aventurança mostrando assim o que a natureza queria que ele fosse alma inconsistente e passiva levada como a folha ao sabor de todos os ventos entretanto era difícil que a verdade não se lhe metesse pelos olhos um dia reparou que além da suspeitosa affetuosidade de rosina havia da parte do tio certas atenções caracteristicas para com o rival não se enganava conquanto o novo pretendente ainda não houvesse pedido formalmente a mão da moça era quase certo para o senhor vieira que nele fe preparava novo sobrinho e acertando de fer este um homem do commercio não podia haver na opinião do tio mais feliz escolha desisto de pintar os desesperos os terrores as imprecações de ernesto no dia em que a certeza da derrota mais funda e de raiz se lhe cravou no coração já então lhe não bastou a negativa de rosina que aliás lhe pareceu frouxa e efetivamente o era o triste moço chegou a desconfiar que a amada e o rival estariam de acordo para mofar dele como por via de regra é da nossa miserável condição que o amor próprio domine o simples amor apenas aquela suspeita lhe pareceu provável apoderou se dele uma feroz indignação e duvido que nenhum quinto ato de melodrama ostente maior soma de sangue derramado do que ele verteu na fantasia na fantasia apenas com passiva leitura não só porque ele era incapaz de fazer mal a um seu semelhante mas sobretudo porque repugnava a sua natureza achar uma resolução qualquer por esse motivo depois de muito e longo cogitar confiou todos os seus pesares e suspeitas ao companheiro de casa e pediu-lhe um conselho jorge deu-lhe dois minha opinião disse jorge é que não te importes com ela e vás trabalhar que é coisa mais séria nunca nunca trabalhar não nunca esquecê-la bem disse jorge descalçando a bota do pé esquerdo nesse caso vai ter com esse sujeito de quem desconfias e entende-te com ele aceito exclamou ernesto é o melhor mas continuou ele depois de refletir um instante e se ele não for o meu rival que hei de fazer como descobrir-se a outro nesse caso disse jorge estendendo-se filosoficamente na marquesa nesse caso o meu conselho é que tu ele e ela vão todos para o diabo que os carregue ernesto serrou os ouvidos à blasfêmia vestiu-se e saiu apenas saiu à rua imbicou ernesto para a casa em que trabalhava o rapaz de nariz comprido resolvido a explicar-se de uma vez com ele hesitou alguma coisa a verdade e esteve a pique de arrepiar carreira mas a crise era tão violenta que triunfou da frouxidão de ânimo e vinte minutos depois chegava ele ao seu destino não entrou no escritório do rival pôs-se a passear de um lado para o outro à espera que ele saísse o que se verificou daí a três quartos de hora três infadonhos imortais quartos de hora ernesto aproximou-se casualmente do rival cumprimentaram-se com um sorriso acanhado e amarelo e ficaram alguns segundos a olhar um para o outro já o guarda livros ia tirando o chapéu e despedindo-se quando ernesto lhe perguntou vai hoje à rua do conde talvez a que horas não sei ainda porque iríamos juntos eu vou às oito o rapaz de nariz comprido não respondeu para que lado vai agora perguntou ernesto depois de algum silêncio vou ao passeio público se o senhor lá não for respondeu resolutamente o rival ernesto emparedeceu quer assim fugir de mim sim senhor pois eu não desejo até que haja uma explicação entre nós espere não me volte as costas saiba que eu também sou atrevido menos de língua ainda que de mão vamos teve o braço e caminhamos ao passeio público o rapaz de nariz comprido teve ímpetos de atracar-se com o rival e experimentar-lhe as forças mas estavam numa rua comercial todo o seu futuro voaria pelos ares preferiu dar-lhe as costas e seguir caminho executava já este plano quando ernesto lhe gritou venha cá namorado sem ventura o pobre rapaz voltou-se rapidamente que diz o senhor perguntou ele namorado sem ventura repetiu ernesto cravando os olhos no rosto do rival a ver se lhe descobria uma confissão qualquer é singular replicou o rapaz de nariz comprido é singular que o senhor me chame namorado sem ventura quando ninguém ignora a triste figura que tem feito para obter as boas graças de uma moça que é minha sua minha nossa direi eu senhor o rapaz de nariz comprido engatilhou um soco a segurança e tranquilidade com que ernesto olhava para ele mudaram-lhe o curso das idéias falaria ele verdade essa moça que tanto amor lhe jurava com quem meditava casar dentro de pouco tempo mas de quem alguma vez desconfiara teria dado efetivamente àquele homem o direito de a chamar sua esta simples interrogação perturbou o espírito do rapaz que esteve cerca de dois minutos a olhar mudamente para ernesto e este a olhar mudamente para ele o que o senhor disse agora é muito grave preciso de uma explicação peço lhe explicação igual respondeu ernesto vamos ao passeio público seguiram caminho a princípios silenciosos não só porque a situação os acanhava naturalmente mas também porque cada um deles receava ouvir uma cruel revelação a conversa começou por monossílabos e frases truncadas mas foi a pouco e pouco fazendo-se natural e correta tudo quanto os leitores sabem de um e outro foi ali exposto por ambos e por ambos ouvido entre abatimento e cólera se tudo quanto o senhor diz é a expressão da verdade observou o rapaz de nariz comprido descendo a rua das marrecas a conclusão é que fomos enganados vilmente enganados emendou ernesto pela minha parte tornou o primeiro recebo com isto um grande golpe porque eu amava há muito e pretendia fazê-la minha esposa o que sucederia breve a minha boa fortuna fez com que o senhor me avisasse a tempo talvez me censurem o passo que dei mas o resultado que vão escolher justifica tudo nem por isso creio que padeço menos eu amava loucamente aquela moça ernesto proferiu estas palavras tão de dentro que elas repercutiram no coração do rival e ambos ficaram algum tempo calados a devorar consigo a dor e a humilhação ernesto rompeu o silencio soltando um magoadíssimo suspiro na ocasião em que entravam no passeio só o guarda pôde ouvi-lo o rapaz de nariz comprido ia revolvendo no espirito uma duvida devo eu condenar tão ligeiramente aquela moça perguntou ele a si mesmo e não será este sujeito um pretendente vencido que por semelhante meio quer obter a minha neutralidade o rosto de ernesto não parecia dar razão a conjetura do rival todavia como o lance era grave e cumpria não ir por aparências o rapaz de nariz comprido abriu de novo o capitulo das revelações do que foi acompanhado pelo rival todas elas iam concordando entre si os incidentes e os gestos que um relembrava tinham eco na memoria do outro o que porém decidiu tudo foi a apresentação de uma carta que cada um deles tinha casualmente no bolso o texto de ambas mostrava que eram recentes a expressão de ternura não era a mesma nas duas epístolas porque rosina como sabemos ia afrouxando o tom em relação a ernesto mas era quanto bastava para dar ao rapaz de nariz comprido o golpe de misericórdia desprezemo la disse este quando acabou de ler a carta do rival só isso perguntou ernesto o simples desprezo será bastante que vingança tiraríamos dela objetou o rapaz de nariz comprido ainda que alguma fosse possível não seria digna de nós calou-se mas tocado de uma súbita idéia exclamou ah lembra-me um meio qual mandemos-lhe uma carta de rompimento mas uma carta de igual teor a idéia sorriu logo ao espírito de ernesto que parecia ainda mais humilhado que o outro e ambos foram dali redigir a carta fatal no dia seguinte logo depois do almoço estava rosina em casa muito sossegada longe de esperar o golpe e até forjando planos de futuro que assentavam todos no rapaz de nariz comprido quando o moleque lhe apareceu com duas cartas rosina disse ele esta carta é de senhor ernesto e esta que é isso disse a moça os dois não explicou o moleque um estava na esquina de cima o outro na esquina de baixo e fazendo tinir no bolso alguns cobres que os dois rivais lhe haviam dado o moleque deixou a senhora moça ler a vontade as duas missivas a primeira que abriu foi a de ernesto dizia assim senhora hoje que tenho certeza da sua perfidia certeza que já nada me pode arrancar do espírito tomo a liberdade de lhe dizer que está livre e eu reabilitado basta de humilhações pude dar-lhe crédito enquanto lhe era possível enganar-me agora adeus para sempre rosina levantou os ombros ao ler esta carta abriu rapidamente a do rapaz de nariz comprido e leu senhora hoje que tenho certeza da sua perfidia certeza que já nada me pode daqui para diante foi crescendo a surpresa ambos se despediam ambos por igual teor logo tinham descoberto tudo um ao outro não havia meio de reparar nada tudo estava perdido rosina não costumava chorar esfregava às vezes os olhos para os fazer vermelhos quando havia necessidade de mostrar a um namorado que se ressentia de alguma coisa desta vez porém chorou deveras não de mágoa mas de raiva triunfavam ambos os rivais ambos lhe fugiam e lhe davam de comum acordo o último golpe não havia resistir entrou-lhe na alma o desespero por desgraça não havia no horizonte a mais ligeira vela o primo a quem aludimos num dos capitulos anteriores andava com idéias a respeito de outra moça idéias já conjugais ela mesma descuidara o seu sistema durante os últimos trinta dias deixando sem resposta alguns olhares e interrogadores estava pois abandonada de deus e dos homens não ainda lhe restava um recurso viii um mês depois daquelle fatal desastre estando ernesto em casa a conversar com o companheiro e mais dous amigos um dos quaes era o rapaz de nariz comprido ouviu bater palmas foi à escada era o moleque da rua nova do conde que micheles disse elle com ar severo suspeitando que o moleque viesse pedir dinheiro venho trazer isto disse o moleque baixinho e tirou do bolso uma carta que entregou a ernesto a primeira idéia de ernesto foi recusar a carta e pôr o moleque a pontapés pela escada abaixo mas o coração disse-lhe uma coisa como ele mesmo confessou estendeu a mão recebeu a carta abriu a e leu dizia assim ainda uma vez curvo me as tuas injustiças estou cansada de chorar não posso mais viver debaixo da ação de uma calúnia vem ou eu morro ernesto esfregou os olhos não podia crer no que acabava de ler seria um novo ardil ou a expressão da verdade ardil podia ser mas ernesto atentou bem e pareceu lhe ver o sinal de uma lagrima evidentemente a moça chorara mas se chorara é porque padecia e nesse caso nestas e noutras reflexões gastou ernesto cerca de oito a dez minutos não sabia que resolvesse acudir ao chamado de rosina era esquecer a perfidia com que ella se ouve amando a outro em cujas mãos vira até uma carta sua mas não ir podia ser contribuir para a morte de uma criatura que ainda quando não tivesse sido amada por elle merecia os seus sentimentos de humanidade diga que irei logo respondeu enfim ernesto quando voltou para a sala trazia o rosto mudado os amigos repararam na mudança e procuraram excluir a causa algum credor dizia um não lhe trouxeram dinheiro acrescentava outro namoro novo opinava o companheiro de casa é tudo isso talvez respondeu ernesto com um modo que queria ser alegre de tarde preparou-se ernesto e dirigiu-se para a rua nova do conde dez ou doze vezes parou resolvida voltar mas um minuto de reflexão tirava lhe os escrúpulos e o rapaz prosseguia em seu caminho há mistério nisto tudo dizia elle consigo e relendo a carta de rosina é certo que ele me revelou tudo e até me leu cartas nisto não há que duvidar rosina é culpada enganou-me namorava outro dizendo-me que só me amava a mim mas por que esta carta se ela amava o outro por que ele não escreve investiguemos tudo isto a última hesitação do digno rapaz foi ao entrar na rua nova do conde seu espírito vacilou dessa vez mais que nunca dez minutos gastou em passinhos hora para trás hora para adiante sem assentar numa coisa definitiva afinal deitou o coração a larga e seguiu afoitamente a senda que o destino parecia indicar-lhe quando chegou a casa de vieira estava rosina na sala com a tia a moça teve um movimento de alegria mas tanto quanto ernesto pôde examinar-lhe as feições a alegria não foi tal que pudesse disfarçar-lhe os sulcos das lágrimas o que é certo é que um véu de melancolia aparecia envolver os olhos travessos da bela rosina nem já eram travessos estavam desmaiados ou mortos ali está a inocência disse ernesto consigo ao mesmo tempo envergonhado por esta opinião tão benevolente e lembrando-se das revelações do rapaz de nariz comprido ernesto assumiu um ar severo e grave menos de namorado do que de juiz menos de juiz que de algóis rosina cravou os olhos no chão a tia da moça perguntou a ernesto as causas da sua ausência tão prolongada ernesto alegou muito trabalho e alguma doença as primeiras desculpas que ocorrem a todo homem que não tem desculpa trocadas mais algumas palavras saiu a tia da sala para ir dar umas ordens tendo já ordenado disfarçadamente ao juquinha que ficasse na sala juquinha porém trepou uma cadeira e pôs-se à janela os dois tiveram tempo para explicações a situação era esquerda mas não se podia perder tempo bem o compreendeu rosina que rompeu logo estas palavras não tem remorsos do que perguntou ernesto espantado do que me fez eu sim abandonando-me sem uma explicação a causa devinho eu qual é alguma nova suspeita ou antes alguma calúnia nem calúnia nem suspeita disse ernesto depois de um momento de silêncio mas só verdade rosina sufocou um grito seus lábios pálidos e trêmulos quiseram murmurar alguma coisa mas não puderam dos olhos arrebentaram-lhe duas grossas lágrimas ernesto não podia vê-la chorar por mais cheio de razões que estivesse em vendo lágrimas curvava-se logo e pedia-lhe perdão desta vez porém era impossível que tão depressa voltasse ao antigo estado as revelações do rival estavam ainda frescas na memoria curvou-se entretanto para a moça e pediu-lhe que não chorasse que não chore disse ela com voz lacrimosa pede-me que não chore quando eu vejo fugir minha felicidade das mãos sem ao menos merecer a sua estima porque o senhor despreza-me sem ao menos saber o que é essa calúnia para desmenti-la ou desmascará-la é capaz disso perguntou ernesto com fogo é capaz de confundir a calúnia sou disse ela com um magnífico gesto de dignidade ernesto expôs em resumo a conversa que tivera com o rapaz de nariz comprido e concluiu dizendo que vira uma carta dela rosina ouviu calada a narração tinha o peito ofegante sentia-se a comoção que a dominava quando ele acabou soltou uma torrente de lágrimas meu deus disse baixinho ernesto podem ouvi-la não importa exclamou a moça estou disposta a tudo diga-me pode negar o que lhe acabo de contar tudo não alguma coisa é verdade respondeu ela com voz triste ah a promessa de casamento é mentira não houve mais que duas cartas duas apenas e isto por sua culpa por minha culpa exclamou ernesto tão assombrado como se acabasse de ver um dos castiçais a dançar sim repetiu ela por sua culpa não se lembra tinha-se arrufado uma vez comigo e eu foi uma loucura para metê-lo em brios para vingar-me que loucura correspondia ao namoro daquele individuo sem educação foi demência minha bem vejo mas que que é eu estava despeitada a alma de ernesto ficou fortemente abalada com esta exposição que a moça lhe fazia dos acontecimentos era claro para ele que rosina negaria tudo se o seu procedimento tivesse alguma intenção má a carta diria que era imitação da sua letra mas não ela confessava tudo com a mais nobre e rude singeleza deste mundo somente e nisto estava a chave da situação a moça explicava a que impulsos de despeito cedera mostrando assim se podemos comparar o coração a um pastel debaixo do invólucro da leviandade a nata do amor decorreram alguns segundos de silêncio em que a moça tinha os olhos pregados no chão da mais triste e melancólica attitude que jamais teve uma donzela arrependida mas não viu que esse ato de loucura podia causar a minha morte disse ernesto rosina estremeceu ouvindo estas palavras que ernesto lhe disse com a voz mais doce dos seus antigos dias levantou os olhos para ele e tornou a pousá los no chão se eu tivesse refletido nisso observou ela não faria nada do que fiz tem razão ia dizendo ernesto mas levado de um mau espírito de vingança entendeu que a leviandade da moça devia ser punida com alguns minutos mais de dúvida e recriminação a moça ouviu ainda muitas coisas que lhe disse ernesto e a todas respondeu com um ar tão contrito e palavras tão repassadas de amargura que o nosso namorado sentia quase rebentar entre as lágrimas dos olhos hoje rosina estavam já mais tranquilos e a limpidez começava a tomar o lugar da sombra melancólica a situação era quase a mesma de algumas semanas antes faltava só consolidá la com o tempo entretanto disse rosina não pense que lhe peço mais do que me cumpre meu procedimento alguma punição há de ter e eu estou perfeitamente resignada pedi-lhe que viesse aqui a fim de me explicar o seu silêncio pela minha parte expliquei-lhe o meu desvario não posso ambicionar mais não pode não meu fim era não desmerecer a sua estima e por que não o meu amor perguntou ernesto parece-lhe que o coração possa apagar de repente e por simples esforço de vontade a chama de que viveu longos dias oh isso é impossível respondeu a moça pela minha parte sei o que vou padecer demais disse ernesto o culpado de tudo fui eu francamente o confesso ambos nós temos que perdoar um a outro perdoo-lhe a leviandade perdoa me o fatal arrufo rosina a menos de ter um coração de bronze não podia deixar de conceder o perdão que o namorado lhe pedia foi reciproca a generosidade como na volta do filho pródigo as duas almas festejaram aquela renascença de felicidade e amaram-se com mais força que nunca três meses depois dia por dia foi celebrado na igreja de santa ana que era então no campo da aclamação o consórcio dos dois namorados a noiva estava radiante de ventura o noivo parecia respirar os ares do paraíso celeste o tio de rosina deu um sarau a que compareceram os amigos de ernesto exceto o rapaz de nariz comprido não quer isto dizer que a amizade dos dois viesse a esfriar pelo contrário o rival de ernesto revelou certa magnanimidade apertando ainda mais os laços que o prendiam desde a singular circunstancia que os aproximou ouve mais dois anos depois do casamento de ernesto vemos os dois associados num armarinho reinando entre ambos a mais serena intimidade o rapaz de nariz comprido é padrinho de um filho de ernesto por que não te casas pergunta ernesto às vezes ao seu sócio amigo e compadre nada meu amigo responde o outro eu já agora morro solteiro fim de ernesto de tal então E aí